interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater possíveis violações de direitos humanos no descumprimento do Plano Nacional Estadual de Vacinação e no Combate à Pandemia do Covid-19 no município de Uberaba. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Da senhora Elisabeth Juca Mello Jacometti, secretária de Estado e Desenvolvimento Social, em resposta ao requerimento de número 7.916, 7.923, 8.011, 8.100, 8.101 de 2021. Da senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em resposta ao requerimento de número 3.091 de 2019, 8.012 de 2021, e dos senhores Rogério Greco, secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública, em resposta ao requerimento de número 7.914 e 7.926 de 2021. O senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, em resposta ao requerimento de número 8.252, 8.255 de 2021. O senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, secretário de Estado, Adjunto, Desenvolvimento Econômico, em resposta ao requerimento de número 4.234 de 2019. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Os trabalhos por alguns minutos. 8.819 de 2021, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Mônica Abreu, autor, deputado Celínio Estrossel. As deputadas e deputadas que desejam votar contra a proposição, favor se manifestarem. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Indago aos parlamentares, as parlamentares e aos parlamentares presentes, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sobre a mesa, requerimentos é de minha autoria e da deputada Leninha. Eu farei a leitura dos requerimentos e depois eu passo a presidência para o deputado... É o Marquinhos ou a Bia? Para a deputada Beatriz Serqueira, para colocar em votação o requerimento de autorias minha e da deputada Leninha. Requerimento do deputado André, seja realizado a audiência pública para debater a decisão proferida pela quinta vara do trabalho de Betim nos autos da ação civil pública sobre o número 0010-165-84-2021, o qual condena a empresa Vale S.A.R. ao pagamento dos danos morais de 131 trabalhadores que perderam as vidas em decorrência do rompimento de barragem de Brumadinho. Requerimento também de minha autoria, seja realizada a audiência pública para debater os impactos da pandemia de COVID na alimentação e na segurança alimentar da população socialmente vulnerável no Estado de Minas Gerais. Requerimento também de minha autoria, seja formulada a voto de congratulações com Luanara, Marisol Serrani e Rodrigues pela relevante atuação como educadora no município de Patrocínio Minas Gerais, em defesa dos servidores públicos, da saúde, da vida e da democracia. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à senhora Luanara, na rua Alameda de Graviola, patrocínio Minas Gerais. Seja realizada também visita técnica, visita à barragem da mineradora Itaminas, localizada na mina do Engenho Seco, no município de Sarrazedo, para verificar as reais condições da instalação, bem como a observância do nível de segurança e os padrões exigidos aos possíveis impactos à atividade mineradora e nos direitos da população local. Seja realizada também audiência pública para debater as possíveis violações de direitos humanos decorrentes da atividade mineradora da empresa Itaminas, localizada em Sarrazedo. Seja encaminhada ao diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, ao diretor do presídio de Tuiutaba e ao diretor do presídio de Itapagipe, pedido de informações sobre as condições de saúde do senhor Luzivaldo de Souza Araújo, especificando descrição do Estado-Geral de Saúde, os atendimentos médicos e farmacêuticos prestados, enviando cópia dos registros das consultas realizadas pelo senhor Luzivaldo e o fornecimento de medição do uso contínuo eventualmente prescrito por profissionais de saúde competentes. Seja formulada esse requerimento, é da deputada Leninha e de minha autoria, seja formulada manifestação de apoio ao promotor de justiça, além de Barreto Lima da Silva, pela acertada e firme atuação frente à Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação vinculada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Estado de Defesa dos Direitos Humanos e do Apoio Comunitário, CAU Direitos Humanos, do Ministério Público de Minas Gerais. requer ainda que seja dada ciência no endereço da promotoria em Belo Horizonte. Deputada Beatriz, eu passo a presidência à deputada Beatriz Serqueira para colocar em votação os requerimentos que eu acabei de fazer leitura. Perfeitamente, presidenta, me escuta? Sim, estamos ouvindo bem. Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Nós faremos a votação de requerimentos em bloco. Os deputados, a deputada e o deputado que queiram se manifestar contrariamente, não tendo, todos os requerimentos estão aprovados. Eu devolvo a presidência dos trabalhos para a deputada Andréa de Jesus. Aprovado. Obrigada, deputada Beatriz, deputada Leninha. Quero perguntar se algum dos deputados querem fazer uso da palavra, que, nesse momento, nós vamos passar para a fase da audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Quero dizer, primeiro, boa tarde a todos e todas. Boa tarde a maioria dos nossos convidados que estão acompanhando pelos canais da Assembleia, mas também que estão acompanhando aí pela audiência online. Quero dizer que nós prontamente atendemos com o pedido da comunidade de Uberaba, que, hoje, nós já estamos com mais de 600 mil mortos, quase 600 mil mortos no Brasil de Covid. Estamos ainda vivendo uma situação de luto, e esse luto constante, permanente, ainda é por falta de gestão responsável da pandemia, que pudesse dar respostas para que, nesse momento, nós não tivéssemos tantos números de mortos, tantas famílias interrompidas. Quero dizer que nós, da Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa, temos recebido diversas denúncias. Isso se manifesta tanto na CPI, no Senado, que tem demonstrado a irresponsabilidade, a falta de compromisso dos gestores públicos com a saúde dos brasileiros, mas isso também se reverbera aqui no Estado de Minas Gerais, e nós vimos que a CPI, também instaurada aqui na Assembleia Legislativa, a gente identificou o quanto a gestão da pandemia, o tratamento, a busca por garantir que hoje a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que não puderam parar de trabalhar pudessem ser vacinados, não foi compromisso do governo do Estado, muito pelo contrário. A CPI chamada, recebeu o apelido de CPI do Fura Fila, exatamente, nós entregamos um relatório que identifica o quanto a própria Secretaria de Estado foi negligente com o povo mineiro. E o mau exemplo da Secretaria de Saúde continua a reverberar no Estado. As denúncias de que os municípios não seguem o Plano Nacional de Imunização, não têm controle sobre a aplicação de vacinas, e isso ainda chega a ser mais grave em situação de Uberaba. E, graças aos movimentos, aos moradores, principalmente às mulheres, movimentos organizados, chegou até nós uma série de denúncias relacionadas à falha na gestão por parte da administração pública, que deveria zelar pelo patrimônio público, garantir que todos nós hoje tivéssemos do nosso lado aquele familiar que você perdeu, aquele amigo. E aqui quero dizer que, mais uma vez, o Brasil também continua em luto pelos quase 600 mil mortos, mas também tem perdido atores e atrizes que marcaram o avanço da cultura no Estado e no país. É sempre importante enfatizar que, quando nós estamos diante de uma má gestão da pandemia, estamos diante de graves violações de direitos humanos. Não tenha dúvida de que a vacina é o maior patrimônio que nós temos nesse momento, porque garante vidas, garante que a gente pudesse estar nesse momento voltando às aulas com mais segurança, garantiria nesse momento que a gente pudesse estar fazendo planos para a nossa vida, que há quase dois anos a gente não está podendo planejar. E, quando uma prefeitura cria critérios anticientíficos, arbitrários para a distribuição de vacina, ela está contribuindo para a exclusão de grupos vulneráveis. Quando a administração municipal opta por não adotar qualquer medida de restrição, mesmo com os índices ainda com os índices alarmantes, como continua em vários municípios, mas, pelo contrário, incentiva as aglomerações com festas, desconsiderando as orientações da OMS, da ciência, ela está agindo em prol da manutenção de uma situação caótica, sacrificando pessoas, famílias, e hoje, infelizmente, estamos aqui para discutir uma dessas denúncias. as pessoas que aqui vieram trouxeram uma série de relatos muito graves, mas mais do que isso, o que elas estão dizendo é que nós estamos abandonados pelo poder público, e eu digo isso em vários poderes, infelizmente, estávamos aguardando aqui o Ministério Público, que não compareceu a essa audiência até o momento, dizer que a comissão dessa casa está sempre atenta para colher qualquer que seja a denúncia. Não é. A audiência pública é um espaço em que a comunidade, a cidade, o Estado pode discutir e aprofundar sobre qualquer assunto. Mais grave ainda, nós precisamos dar voz para as comunidades, que muitas vezes são silenciadas pela omissão dos poderes que deveriam agir, e agir prontamente, porque nós estamos há quase dois anos da pandemia. A CPI dessa casa entregou um relatório que sugere ao Ministério Público que sejam respondidos por improbidade e peculato as pessoas que estavam envolvidas na Secretaria de Educação quando houve a furação de filas, a distribuição de vacinas fora da orientação da legislação do Estado e da União que garantia a priorização de uma série de grupos que não foram respeitados. Então, dizer que improbidade, para todo mundo que está nos assistindo, improbidade é aferir qualquer tipo de vantagem, seja patrimonial, de interesse individual, não reconhecendo o interesse coletivo em razão e tendo algum benefício em razão do cargo do mandato que está ocupando. Isso é muito grave. Nós estamos falando de improbidade porque os crimes relacionados à sociedade civil têm os nomes mais populares. Mas nós estamos falando de pessoas que têm autoridade, no Estado, no município, e seja secretário, governador, prefeito, e que razão dessa autoridade eles tomam decisões que privilegiam ou que atendem interesses que não é do poder público, que não é da sociedade. Porque existe um plano nacional, uma portaria que orienta quem deveria tomar as primeiras doses de vacina. Como essas vacinas deveriam ser aplicadas? Quais os grupos? Como tem o controle disso? E é o que a gente vê são escândalos. A CPI do Senado é a mais escandalosa, mas eu quero dizer que ao final dessa audiência, muitos de nós que estão aqui acompanhando também vão ficar escandalizados com o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais e principalmente no município de Uberaba. Então, perto, o município, infelizmente, ainda com a atuação colonizadora de, às vezes, autoridades lá de Goiás que continuam controlando o município e, para isso, nós trouxemos têm aqui presente que vai compor a mesa a sociedade civil organizada, moradores e também o poder público que está aqui, a Secretaria de Estado de Saúde, representada pela senhora Janaína, Ana Maria, que é da Secretaria Municipal de Uberaba e o senhor Marcos Haddad, que é vereador do município de Uberaba. eu cumprimento a todos e todas, mas eu quero só combinar que aqui na Comissão de Direitos Humanos a gente abre primeiro as falas para a sociedade civil de forma que todo o poder público aqui presente possa ouvir os clamores, as denúncias e, depois, que a sociedade civil fala, aí a gente abre o microfone para as autoridades, que é extremamente importante que elas tragam também respostas e conforto para as pessoas que aqui buscaram essa comissão como forma de denunciar, mas também de fiscalizar. O controle social é feito com a presença da sociedade civil todo o tempo na política. Então, quero cumprimentar o senhor Fabrício, a Liliane, o Sebastião e dizer que abra agora a fala para o senhor Fabrício Augusto Araújo Ribeiro. Ele é representante do SOS Uberaba, coordenador do Núcleo de Assistência Social, NAS, e membro do movimento Uberaba ProVacina. O senhor Fabrício, eu tenho dez minutos para a sua explanação. Obrigada. 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 Fabrício? Está sentado? Ah, ele conseguiu abrir o microfone. Agora foi. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá bom. Obrigado, deputada, mais uma vez. agradeço o espaço, agradeço a oportunidade. Boa tarde aos colegas de movimento que vão dividir essa audiência comigo hoje. Boa tarde ao vereador Jamal que está aqui, demais autoridades, demais deputadas. Boa tarde. O grupo, só para contextualizar, o grupo SOS Uberaba, ele reúne as iniciativas e os movimentos da população de Uberaba que se organizaram para lutar por um processo de enfrentamento à pandemia na cidade de Uberaba de forma mais técnica, de forma mais responsável e de forma mais digna. porque, na verdade, Uberaba, sobretudo no ano de 2021, adotou aquilo que nós do movimento entendemos como uma estratégia clara de imunização de rebanho. A gestão pública em Uberaba ela nega qualquer fundamento técnico e científico que embasa as orientações sanitárias das autoridades sanitárias internacionais e nacionais e adotou como estratégia a imunização de rebanho. ou seja, ela não adotou nenhuma medida efetiva de combate à pandemia na cidade de Uberaba, nenhuma medida efetiva de redução das taxas de letalidade, de transmissibilidade, de letalidade, de mortalidade, nenhuma taxa que evidencia a situação da pandemia na cidade que seguiu de forma descontrolada. A pandemia em Uberaba ela só foi controlada um pouco depois que o movimento pró-vacina começou a exigir que a prefeitura ao menos respeitasse o plano nacional de imunização que também não foi respeitado na cidade. E só a partir das conquistas do movimento pró-vacina é que Uberaba conseguiu melhorar um pouco um pouco os seus índices. O Jurandir provavelmente vai falar disso, mas os índices para vocês terem uma ideia é presidenta os índices da pandemia em Uberaba são mais graves do que os índices do estado de Minas e são mais graves do que os índices do país que já são no ponto de vista internacional alarmantes. Então Uberaba mantém, Uberaba sustenta constantemente já há meses índices maiores e mais graves do que os índices do país que por si só já são alarmantes. Como a senhora disse na sua apresentação e na sua introdução, a gente sabe que essa não é uma situação apenas de Uberaba, mas a questão é que em Uberaba nós temos algumas particularidades muito graves e em razão dessas particularidades é que nós procuramos socorro na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas. A particularidade é a seguinte, é o fato de que a população de Uberaba não tem na cidade nenhum órgão público que lhe dê ouvidos, nenhum órgão público que haja ou que tenha atuado para defender a população em meio à pandemia. Nós ficamos durante esse ano inteiro abandonados nas mãos do negacionismo e nas mãos de uma gestão gananciosa que colocou o lucro acima da vida da população da cidade que não tomou nenhuma medida de proteção da população ainda que seja uma cidade rica que tem um orçamento de um bilhão e meio ainda que tenha recebido milhões e milhões do governo federal para o enfrentamento da pandemia é uma cidade que não tem teste eu tive suspeito de covid duas vezes e nenhuma vez eu consegui fazer teste na rede pública porque não tem teste na rede pública de Uberaba então não tem teste não tem nenhum programa municipal de socorro financeiro como tem em cidades menores como Caldas como Araxá como Sacramento um exemplo e a população de Uberaba foi abandonada pelos demais órgãos públicos então nós não encontramos socorro nem na Câmara de Vereadores nem no Ministério Público nem no Judiciário o Conselho Municipal de Saúde está irregular há um ano o Jurandir provavelmente também vai falar disso então nós estamos nós estávamos abandonados até que a gente conseguiu contato aqui com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas e a partir daí é que algumas coisas muito poucas foram sendo feitas na cidade de Uberaba então essa é a nossa denúncia a gente sabe que a ingerência em razão da irresponsabilidade do governo federal e do governo do estado é generalizada mas o grande problema e em Uberaba a gente não tem para quem pedir socorro então nós estávamos numa ilha absolutista e aí quando vem o relatório da CEI da Comissão Especial de Inquérito que investigou o processo de vacinação apenas ela não investigou a gestão da pandemia na cidade ela investigou apenas o processo de vacinação quando vem o relatório da CEI a gente entende em parte porque certas autoridades não atuaram para exigir da prefeitura medidas efetivas de combate à pandemia e abandonaram a população à morte e ao adoecimento quem leu o relatório da CEI provavelmente o vereador Jamal que está e vai falar vai entender esse consórcio que foi formado em Uberaba para abandonar a população à própria sorte garantir o lucro de meia dúzia distribuir vacina entre os amigos do rei que foi o que aconteceu e causar prejuízos irreparáveis a vida e a saúde da população de Uberaba nós perdemos pessoas que perderam a vida para o covid quando já deveriam ter sido vacinadas e que não tiveram do poder público a devida atenção servidores públicos trabalhando sem EPI transporte coletivo que além de continuar funcionando com ônibus lotados ainda aproveitou-se da situação para reduzir os horários dos ônibus para aumentar o lucro das empresas amontoando mais gente ainda dentro dos ônibus então é uma política de morte né é o que tem sido chamado aí de necropolítica mas que tem como objetivo garantir o lucro de alguns empresários a senhora falou dos abusos na vacinação a Liliane vai falar sobre isso mas eu queria chamar a atenção de alguns critérios arbitrários que a prefeitura de Uberaba criou para a vacinação o exemplo pessoas com deficiência só vacinaram em um determinado momento aquelas que são beneficiárias do BPC como se isso fosse um critério sanitário as pessoas com a comorbidade foi exigido delas receituar o médico receita de remédio e aí era analisada a receita e dependendo do número da quantidade de medicação que a pessoa toma ou não é que ela vacinava pessoas com comorbidades deixaram de ser vacinadas porque avaliaram que o volume de medicação delas não era alto o suficiente a prefeitura também impôs a população está impondo agora impôs aos profissionais de saúde que assinasse um termo que é um termo na minha avaliação arbitrário onde responsabiliza os profissionais de saúde pela sua vacinação e tenta tirar responsabilidade do poder público e agora exige das famílias dos pais e das mães de crianças e adolescentes que assinem um termo de responsabilidade pela volta dos alunos das escolas presenciais querendo tirar responsabilidade do poder público e jogar sobre os pais então ainda tem esses critérios arbitrários sobre o abandono das instituições públicas municipais nós assistimos de forma espantosa a constituição de uma sociedade civil com a participação de órgãos públicos da cidade defendendo medidas de flexibilização da pandemia porque a particularidade deputada em Uberaba é que no pico da pandemia a prefeitura lançou decretos flexibilizando as regras de distanciamento então quanto mais Uberaba batia recorde de contaminação e de óbitos mais a prefeitura flexibilizava as regras até chegar ao ponto que a senhora mesmo já comentou de autorizar a realização de festas com 250 pessoas coincidentemente no mesmo dia em que o governador do Distrito Federal veio a Uberaba fazer a sua festa de aniversário e aí o presidente da Fundação Cultural de Uberaba foi a imprensa dizer que ele foi convidado para essa festa ou seja o poder executivo de Uberaba já sabia da festa e aí lançou decreto então é esse nível de irresponsabilidade para não dizer outra coisa aqui que a gente lida em Uberaba e sem o socorro de nenhum órgão público da cidade então essa é a nossa particularidade fazem parte dessa organização da sociedade civil órgãos públicos como polícia militar polícia civil prefeitura de Uberaba ministério público de Minas Gerais o AB o FTM e o órgão de imprensa o jornal da manhã ou seja os órgãos responsáveis por realizar o controle da gestão pública se organizarem sociedade civil para defender as flexibilizações e o negacionismo na cidade de Uberaba então como que nós cidadãos Uberaba vamos procurar o ministério público para que o ministério público atue em defesa das medidas de distanciamento social se ele compõe uma organização social que defende a flexibilização então é nesse nível que nós estamos e aí agora no dia 7 de julho o ministério público federal firmou um acordo com a prefeitura de Uberaba um ano depois do início de um processo acredito que o Sebastião que é o representante do movimento dos advogados vai falar disso um ano depois quando pessoas morreram pessoas foram infectadas e aí é importante dizer que não é só a lição do óbito que já é grave mas a infecção deixa sequelas graves na vida das pessoas no organismo das pessoas então um ano depois para concluir um ano depois o ministério público firmou um acordo com a prefeitura e nesse acordo ele reconhece tudo isso que eu falei é reconhecido no texto do acordo e entre as exigências que o ministério público faz eu destaco duas uma o município respeite o decreto estadual porque Uberaba não seguiu a onda roxa do decreto estadual quando o governo de Minas colocou Uberaba em onda roxa a prefeitura flexibilizou as regras de distanciamento e segundo item do acordo é que a prefeitura deixe de ofertar na rede pública medicamentos que não tem comprovação científica que Uberaba estava fornecendo desde o dia 15 de julho de 2020 e a a prefeita reforçou a disponibilização do tratamento precoce que não existe e não tem comprovação científica nenhuma e que já foi desmentido o próprio governo federal agora desmente o tratamento precoce mas a prefeita reafirmou a disponibilização dele por meio das redes sociais num vídeo como deputado Bruno Engler no dia 6 de março eu ia colocar o vídeo aqui mas como eu já extrapolei o tempo eu não vou colocar mais só que no dia 6 de março já fazia um mês e meio o Conselho Nacional de Saúde já havia deliberado pelo não reconhecimento da eficácia do tratamento precoce então é isso esse acordo que foi feito agora pelo Ministério Público que inclusive já foi desobedecido porque o acordo prevê que o Beraba respeite o decreto estadual o decreto estadual coloca o Beraba na onda vermelha e o Beraba não está adotando medidas compatíveis com a onda vermelha então o acordo que já foi firmado já está sendo desrespeitado então é isso os meus demais companheiros de movimento vão fazer uso da palavra agradeço demais o espaço da comissão de direitos humanos o trabalho da deputada Ante Dereia de Jesus que veio nos socorrer quando nós não tínhamos mais nenhuma luz no fim do túnel Obrigado Obrigada Fabrício Grave as coisas que você trouxe nos seus relatos o Beraba não segue o decreto do governo do estado o Beraba continua ignorando a pandemia o Beraba não fez gestão da pandemia utilizou-se as autoridades locais utilizaram do lugar da função pública que está cumprindo agora para beneficiar terceiros inclusive de outros estados porque se a prefeitura fez um decreto para atender o interesse privado de um agente político de outro estado para flexibilizar e garantir uma festa na cidade a prefeitura e as autoridades locais não tem nenhum compromisso com as pessoas que os elegeram muito grave ainda ouvir que não só flexibilizam mas também não tem compromisso com a distribuição das vacinas e com todo o protocolo que estava previsto para o início da pandemia para que a gente não chegasse nos números que temos hoje números de fome números de desemprego números de famílias com totalmente interrompidas não sabemos qual é o futuro das políticas públicas na mão de um governo também que não tem compromisso com a assistência então isolamento social uso de máscara o fechamento do comércio como foi indicado pelo próprio plano do governo do estado o Minas inconsciente porque chegou tardiamente como orientação para os municípios é sim indício grave de improbidade administrativa negar isso e saber que tem autoridades locais como Ministério Público Polícia Militar Defensoria cadê as autoridades dessa cidade que fecharam os olhos para essas denúncias tão graves como foram trazidas pelo Fabrício vamos ouvir agora deixa eu ver a lista aqui de orientação da lista é a Liliane Cristina Aleimari Silva ela é integrante do movimento Uberaba ProVacina ela é psicóloga doutora em saúde pública Liliane boa tarde Andréia você tem 10 minutos para sua explanação muito obrigada Andréia se Deus quiser não vou tomar isso tudo não boa tarde presidenta boa tarde demais autoridades que estão presentes aqui junto das suas tão fundamentais e solistas equipes de assessoria a gente viu isso pela própria equipe da deputada Andréia boa tarde representantes institucionais do segundo e terceiro setores que também estão aqui né e uberabenses queridos demais cidadãos que estão acompanhando essa audiência hoje em nome da nossa tão amada cidade eu vou falar um bocado para vocês sobre o movimento Uberaba ProVacina para vocês entenderem em que ritmo que foi e está ocorrendo ainda a violação de direitos humanos aqui na nossa cidade no que tange a pandemia esse movimento que eu aqui estou representando ele totaliza hoje 86 dias consecutivos de trabalho ele se iniciou no dia 19 de maio desse ano com o objetivo da gente alcançar a vacinação da população prioritária de acordo com o PNI que é o plano nacional de imunização profissionais da saúde da cidade perceberam naquela altura que as vacinas contra a covid tinham parado de ser distribuídas aqui na cidade no dia 5 de abril e aí todos os profissionais menores de 40 anos ainda não tinham recebido nem a sua primeira dose nessa mesma época eram divulgados diariamente vacinação listas de vacinação para profissionais de saúde que estavam com nome na lista mas essas listas elas nunca foram publicamente divulgadas nós nunca conseguimos acessar quando a gente questionava sempre a gente recebia a resposta de que por causa da lei geral de proteção geral de dados não poderiam ser expostas essas informações então nessa altura nós éramos aí 1930 profissionais da saúde assinantes do movimento e nenhum de nós era chamado através dessas listas ninguém conhecia também alguém que fosse chamado embora nós tivéssemos preenchido cadastros informatizados para que fôssemos chamados ou tivéssemos nossas clínicas hospitais chamassem as equipes e aí nós já reconhecemos claro a violação dos nossos direitos né o que ali com certeza acarretaria e acarretou adoecimentos e mortes que seriam bem evitáveis na cidade vinte dias depois dessa parada nas chamadas dos profissionais da saúde por idade né e cem novos chamados saiu uma nota técnica do Ministério da Saúde declarando que cem por cento dos profissionais da saúde já estavam vacinados no país e também a Secretaria do Estado da Saúde respondeu em e-mail nosso dizendo que noventa e nove por cento das doses distribuídas para profissionais da saúde já tinham sido entregues nos municípios e aí os dois tanto superintendência regional quanto o Ministério da Saúde referiram para a gente que não tinham previsão de envio de novas remessas para esse público porque já estavam avançando para a próxima fase do PNI que era a vacinação dos pacientes das pessoas com comorbidades essas duas instituições também ressaltaram claramente que eles não tinham responsabilidade sobre a falta dos chamados para os profissionais de saúde que essa responsabilidade ela era exclusiva de distribuição da vacina era de exclusividade do município e que os municípios tinham enviado para o Estado qual que era a previsão quantitativa de profissionais a serem vacinados através dos números do KINES o Código Nacional de Estabelecimentos de Saúde naquela altura a realidade da Kiberaba era de que a maioria dos profissionais da saúde ainda não estavam sequer com a primeira dose e todos nós estávamos nos expondo diariamente ao risco de contaminação enquanto lutávamos pela saúde pela vida e pelo bem-estar de tantos que dependiam de nós nas clínicas hospitais privados e públicos e aí de forma organizada nós movimentamos para exigirmos transparência no sistema de vacinação na cidade e conquistar a imunização para cada trabalhador de saúde movimentamos nossas redes sociais enviamos vários e-mails em poucos dias nós tivemos grandes retornos retornos tanto de documentação mesmo de correspondências nesses envios de e-mail mas também das nossas vacinações incluindo as equipes de apoio que aí envolviam secretárias porteiros gestores equipes de limpeza que apesar de estarem junto de nós profissionais junto dos médicos no mesmo parágrafo do PNI até então estavam sendo negligenciados embora esse processo continuasse longe de ser chamado transparente em quatro semanas nós completamos a vacinação da primeira dose de mais de 17 mil profissionais de saúde trabalhadores de saúde ainda que não tivesse chegado no município remessas específicas para esse público e aí nós ficamos nos perguntando se a fala era constante de que não poderiam nos vacinar porque não chegava remessa específica para esse público mas sem chegar a remessa específica vacinaram 17 mil e 600 mais ou menos trabalhadores da saúde então de onde vieram subitamente essas doses né aí eu creio que nesse ponto todos vocês já estão pensando né visualizando que foram notórias e concretas as falhas de planejamento e execução do PNI aqui em Beraba a começar pela falta de um PMI que é o plano municipal de imunização que deixassem claras para a gente quais são as estratégias adotadas pelo município em consonância com diretrizes científicas e orientações dos órgãos superiores para cumprir essa tarefa a nossa constante pergunta aqui sempre foi quais são os critérios como o próprio Fabrício já disse para a gente quais eram os critérios nunca tivemos respostas nesse momento nós precisamos destacar que as pesquisas do nosso movimento sempre foram dificultadas pela falta de acesso a dados oficiais da Prefeitura Municipal de Beraba ainda que nós tentássemos alcançar essas informações nos esclarecer e nos colocamos bem ao lado da gestão para que a gente pudesse acessar essas informações também e auxiliar no que fosse necessário com o nosso conhecimento enviamos e-mails ofícios requerimentos de vereadores mensagens em whatsapps pessoais e profissionais e nunca tivemos retorno inclusive nós nos reunimos com a prefeita com seus assessores com a equipe técnica da vacinação levamos essas perguntas e enviamos com antecedência não nos luz pegamos de surpresa mas mesmo na reunião nós não tivemos respostas específicas às perguntas de quantitativos da vacinação em Beraba isso quer dizer que então a nossa trajetória do movimento as nossas pesquisas e aquela plenária de 15 horas de abertura do relatório da CEI entre dias 16 e 17 de junho essas informações trouxeram para a gente muito mais informações respostas confiáveis e coerentes do que os canais de informação da prefeitura municipal de Beraba e aí eu abro um parêntese importante para informar que apesar dessa plenária de 15 horas entre 16 e 17 de junho uma plenária histórica para a cidade ir para o país ela teve as suas imagens retiradas do hall de imagens da TV Câmara eu confirmei hoje de manhã ainda e ela não estava lá disponível mesmo com cortes dos nomes documentos que foram citados não estava disponível o seu teor ele vazou pelas redes sociais ele é de possível acesso através do relatório oficial da CEI que já foi lido lá e que encontra-se no poder dessa comissão de direitos humanos na mesma nós podemos acessar datas nomes números de documentos de mais de 3 mil pessoas que teriam furado a fila da vacinação entre fevereiro e 31 de março na cidade eram pessoas que comprovadamente não faziam parte da fase 1 do PNI e ao contrário alguns deles eram profissionais de saúde sim mas naquele momento não atuavam com o público muito menos na linha de frente a exemplo inclusive do nosso superintendente regional de saúde e do nosso secretário municipal de saúde mas também tivemos outras pessoas empresas e profissionais de saúde que utilizaram de empresas privadas com contratos irregulares e chegaram a vacinar famílias completas famílias de colaboradores amigos e até menores de idade então em posse dessas informações e com a consciência de que seria de extremo egoísmo se a gente recebesse as nossas doses através da nossa organização da nossa união e dedicação e deixássemos de lado outros cidadãos uberabenses descobertos principalmente aqueles que não tinham classe para lutar por eles por exemplo os caixas de supermercado os moradores de rua os garis então decidimos manter o movimento ainda que já estivéssemos vacinados mas dessa vez com três grandes objetivos o primeiro deles era acompanhar os 90 dias de trabalho da CPP comissão processante permanente que seguia da CEI os seus trabalhos de investigação para sua boa execução mas hoje a gente também não tem informação a mídia local e autoridades locais sequer comentam sobre a CPP ainda que elas tivessem deveria dever se estar trabalhando intensivamente segundo objetivo seria de combate aos furafilas e defesa da ampliação da vacinação para toda a comunidade uberabense e o terceiro objetivo divulgação de formas não farmacológicas de prevenção a Covid-19 exigindo do poder público fiscalização e ações mais eficientes nesse sentido em síntese nós estamos aqui agora né nós todos líderes do movimento vacinados fortes e ainda mais coerentes nos nossos propósitos de continuar lutando por essa transparência que ainda não existe pela corrida por esclarecimentos e critérios e justiça nas possíveis ilegalidades ocorridas porque passou sim ok mas pessoas adoeceram e morreram em função disso então eu peço licença de vocês para mostrar nessa primeira tela alguns números para vocês verem o quanto hoje ainda hoje o Brasil com seus indicadores mostram para a gente que Uberaba está em nível preocupante na pandemia e aí vamos lá ver esses números só ver aqui isso já foram colocados na tela ótimo obrigado Stephanie se vocês observarem aqui enquanto a taxa de letalidade da Covid no Brasil é de 2.8 em Uberaba é de 3.26% enquanto a taxa de mortalidade ou seja para cada 100 mil habitantes no Brasil morrem 269.2 brasileiros aqui em Uberaba morrem 367.2 e a doença ela se manifesta para cada 100 mil habitantes em 9.633.8 no Brasil enquanto aqui Uberaba é 11.247.9 esses números mostram para a gente que ainda nessa semana nesse contamina-se mais em Uberaba do que em todo o Brasil morre-se mais em Uberaba de Covid do que no Brasil o vírus é mais letal aqui em Uberaba do que no Brasil a cidade se mantém entre as de enfrentamento mais precário do país e aí contrariamente a essa preocupação o que a gente observa é que esses números não assustam a gestão a gestão continua mantendo a adoção de estratégia agora não mais em função do acordo que o Fabrício disse mas continua adotando o uso do kit de tratamento precoce que não é precozenizado cientificamente e manteve a política de constante flexibilização das medidas de distanciamento social incluindo o início das aulas presencialmente antes que as escolas estivessem adequadamente preparadas em sua estrutura antes que as equipes escolares estivessem imunizadas com a sua segunda dose eles foram imunizados só com a primeira e antes que tivéssemos previsão da imunização ao menos das crianças com deficiência que não foram contempladas ainda aqui na cidade no país nesse sentido foram inúmeros os nomes de profissionais competentíssimos que passaram pela gestão da Secretaria Municipal da Saúde e do Comitê Técnico Científico da cidade também desde janeiro mas eles tiveram suas determinações e orientações desrespeitados ignorados a gestão não é técnica e chegaram inclusive a abandonar a atuação nesse grupo se incluem inclusive o nosso vice-prefeito municipal e alguns vereadores representantes da Câmara Municipal grandes e competentes profissionais acabaram sendo substituídos por aprendizes de SUS que seriam mais frágeis e suscetíveis à manutenção das estratégias determinadas pela gestão prova disso é o fato de terem adotado critérios para controle comunitário fora da realidade científica por exemplo em Uberaba a gente adota a taxa de positividade com corte de 40% para alerta e atribuição de restrições de circulação de pessoas enquanto a Organização Mundial da Saúde e Anvisa preconizam-se índices abaixo de 5% a diferença é muito grande e aí o impacto a gente vê nessa segunda tela por favor Stephanie mostrando para a gente que os decretos municipais impactam sim nos números que a gente observa de adoecimento e morte da cidade na tela acho que ainda não apareceu mostra para a gente que em fevereiro de 2021 os números eram muito altos em função disso a gestão lançou um decreto no dia 7 de março proibindo atividades sociais socioeconômicas eventos visitas sociais atividades esportivas e aulas presenciais nas instituições agora deu Stephanie obrigada na semana seguinte a essas medidas nós já observamos queda no número de 200 pessoas mas se vocês verem é o PRO ah tá certo depois disso apesar do aumento da curva vários decretos cinco decretos foram lançados todos eles abrindo flexibilizando mais a circulação de pessoas isso e com a flexibilização mesmo a vacinação intensificada e mais ampliada não é suficiente para segurar os números nesse sentido os números continuam subindo apesar de ter tido uma queda bem drástica de números no Brasil em Uberaba eles continuaram subindo no mês de julho o que nos assusta o que nos coloca a beira de um início grave da terceira onda que deixa de ser só uma previsão sensacionalista ou dramática de matemáticos de cientistas nesse sentido eu agradeço muito o espaço de voz nesse momento para que nós consigamos expor o quanto a situação da cidade está crítica como vocês podem ver em detrimento dos números no dia 11 de julho foi lançado o último decreto com flexibilização permitindo eventos festivos sociais familiares até 250 pessoas no primeiro dia parece uma coincidência desculpem a ironia mas o Fabrício já colocou para a gente aconteceu na cidade a festa do ano a celebração de um famoso político do Distrito Federal inclusive com um show de cantor sertanejo famoso então infelizmente precisamos de apoio precisamos de voz sabemos que dentro da cidade está muito difícil e agradeço então muito a deputada Andréa de Jesus a Comissão de Direitos Humanos a toda a equipe de assessoria que foi tão sensível tão crítica conosco e apoiadora inclusive nos visitando pessoalmente há poucas semanas e nos deram esse espaço muito obrigada muito obrigada parceiros continuo com vocês obrigada Liliane e não precisa agradecer de forma alguma esse é o papel do parlamentar todo qualquer parlamentar dessa casa tem um dever e toda autoridade política agente político eleito escolhido pelo povo tem um dever de zelar pela vida e começa fiscalizando as políticas as políticas nesse momento se elas estiverem funcionando principalmente no que tange a saúde pública nós podemos salvar vidas e esse é o nosso dever vamos ouvir agora o senhor Sebastião Severino Rocha ele é advogado especialista em direito do consumidor e gestão pública municipal o senhor Sebastião também reforço com o senhor só tem dez minutos para sua explanação já marquei o tempo aqui boa tarde estão ouvindo né a outra tela estava saindo e me confundi um pouco bom quero inicialmente cumprimentar a deputada presidenta da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa de minas gerais Andréia de Jesus em seu nome cumprimentar as demais deputadas e deputados presentes também cumprimentar os colegas cumprimentar o vereador de Uberaba Marcos Jamal que participou de uma comissão que detectou que em Uberaba possivelmente tenha sido o recorde nacional proporcional assim como foi de número da pandemia tenha sido também o recorde nacional de fura filas tivemos mais de 3 mil pessoas que furavam a fila da vacinação isso representa em torno de 10% da 10% não desculpa de 1% da população que é muito e de qualquer forma pior ainda né com a doença ciência e até mesmo a doença de autoridades da saúde até mesmo da prefeita municipal quero então cumprimentar também os colegas dos movimentos sociais de Uberaba da região e os servidores da Assembleia Legislativa do qual já tive o prazer de alguns anos prestar assessoria nesta casa que eu reputo tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara Municipal o poder legislativo é muito importante na preservação da democracia na preservação dos direitos coletivos dito isso quer dizer que em nome do grupo advogados pela vida advogados e advogadas pela vida de Uberaba dizer que nós somos pela saúde e pela vida em defesa dos direitos coletivos dentre eles o direito dos direitos humanos que a vida e a saúde muito bem representa e mais que nós somos e seremos sempre em favor das manifestações das minorias portanto obrigada deputada por dar espaço para a manifestação das minorias nós entendemos que esse direito constitucional das minorias serem ouvido no mínimo ouvidas e respeitadas ele é fundamental e precisa sim de todos os órgãos dar o ouvido lamento muito não ter representante do ministério público de minas gerais do qual daqui em Uberaba foi mais do que omisso assim como outras autoridades da saúde ou foram omisso ou tomaram atitudes ações contra o direito à saúde contra o direito à vida da população não foi à toa que nós perdemos dois vice-prefeitos dois ex-vice-prefeitos por covid vários e vários e várias amigas e amigos alguns muitos íntimos e próximos foi por má gestão da saúde pública municipal por acordinhos de público privado desrespeitando toda a legislação pátria nesse sentido foram propostas duas ações populares uma no ministério público uma na justiça federal por um colega do qual incluía verba federal e uma ação proposta por mim estadual do qual dessa ação vou colocar um pouco sobre ela que inclusive a ação popular também é um direito sagrado previsto na constituição federal de 88 e por que foram propostas essas ações especialmente até aqui a estadual porque em Uberaba foram adotadas como já foi dito e vai ser referendado pelo adotado medidas que violaram preceitos constitucionais inclusive crimes de responsabilidade crimes de responsabilidade vou citar algumas e vou manter o tempo pode ter certeza que o município de Uberaba negligenciou intencionalmente ou não mas acho que intencionalmente questão da fiscalização é um ponto que ainda não foi colocado aqui então já adiantando houve decretos contraditórios confusos entre si um decreto atrás do outro um decreto que não revogava o anterior num amadorismo ou repito ou amadorismo ou intencionalmente para confundir mesmo a população para que ninguém respeitasse regra nenhuma em momento algum Uberaba seguiu a onda sequer vermelha sequer vermelha muito menos roxa quando todo o estado de Minas Gerais estava roxa e os números de Uberaba estavam muito acima da média nacional e também da média de Uberaba nem a onda repito nem a onda vermelha da forma que estabelece o estado no estado de Minas Gerais foi seguido aqui em Uberaba além de ter flexibilizado as regras não houve a efetiva fiscalização das poucas regras que procurava restringir um pouco da circulação aqui em Uberaba outro exemplo bares abertos que esses bares abertos vendendo ainda que não podia ser presencial mas vendia para que às vezes a qualquer hora ou quase o tempo todo pessoas pudessem fazer as suas festas e aglomerações em casa em casa de amigos e etc a questão das aulas presenciais e particulares voltou através de pressão também do poder do poder da grana que também prevaleceu aqui nenhuma restrição está rapidinho aqui o meu tempo porque nenhuma restrição a entrada e permanência em supermercado não houve casação disso alguns supermercados eles próprios criaram mecanismos se se não tinha esse supermercado faz supermercado em outras lojas teve lojas aí com dezenas de pessoas que foram infectadas lamentavelmente em Uberaba que não teve não teve a efetiva fiscalização repito não teve restrição e nem fiscalização dessas normas formação aqui o Fabrício mencionou isso a formação do sistema paralelo denominada sociedade civil organizada onde o privado prevaleceu além das entidades e órgãos que não deveria nunca estar do lado da morte teve através dessa organização civil organizada foi denominada SCO aqui em Uberaba violação deprimento ao SUS claramente em deprimento ao SUS privilégio ao privado inclusive além de preconizar tratamento precoce ou suposto comprovado que não existe foi também esse sistema detectou fez inclusive propaganda propaganda da própria prefeitura portanto dinheiro público creio o dinheiro público usou-se através dessa sigla fazer propaganda e até mais essa mesma sigla arquidiocese de Uberaba através do senhor ser bispo emitiu uma nota pela vida um dois dias depois veio essa organização e lançou uma nota contrapondo essa nota lançada pela arquidiocese da igreja católica de Uberaba que foi apelidada de nota pela morte essa entidade aí não sei se é entidade essa sigla da mistura indevida do público com o privado fez-se e repito essa inclusive essa nota contrapondo uma nota que era pela vida então sem citar os números até porque já foram citadas e eu quero só reafirmar os pontos vamos ver só um tempo aqui já faltam apenas 40 minutos eu quero só reafirmar para a assembleia essa questão da festa falei dos decretos os decretos também eram publicados à noite para começar a vigorar entre aspas no dia seguinte decretos que nunca cumpriram as normas recomendadas quer seja para a organização mundial da saúde quer seja por qualquer órgão sério então nessa ação nós pedimos também mais profissionais para a saúde e que fosse ouvido inclusive o conselho municipal de saúde e que também fosse através do comitê técnico técnico científico tirada ações para o efetivo prevenção e combate ao covid em Uberaba fato que lamentavelmente não ocorreu ou ocorreu de forma indevida insuficiente os números estão aí é só comparar Uberaba com qualquer outro município qualquer outro município do Brasil e veremos que lamentavelmente e para concluir mesmo as autoridades de Uberaba ou se omitiram as autoridades dessa área de saúde ou se omitiram repito ou pior do que a omissão estavam do lado oposto à saúde do lado oposto à vida então cabe ao meu entendimento já que não tem a sensibilidade necessária da prefeitura de membro do ministério público e etc nós proclamamos que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa a própria Assembleia Legislativa e outros órgãos façam-nos através de denúncia nos represente para que o cidadão Uberabense tenha mais dignidade alguém lute por ele pela sua vida pela sua saúde que é um direito nosso e que está sendo desrespeitado sim citando 2021 porque qualquer mês do ano de 2021 se compararmos com o ano anterior nós tivemos o melhor mês de 2021 foi pior do que qualquer mês do ano de 2020 em termos de números de mortes e etc nós estamos com mais de 100 casos diários em Uberaba mesmo tendo testagem em massa muito obrigado desculpem extrapolar um minuto mas é essa porque a situação aqui é séria temos que desabafar com o tempo desse espaço em razão de que por muitas e muitas vezes não somos ouvidos e esse é o desabafo da maior parte da população de Uberaba possam estar cientes disso muito obrigado obrigada senhor sebastião é muito importante vocalizar toda e qualquer denúncia até para cobrar das autoridades que tomem providência é bom eu quero registrar que nós estamos ao vivo já há algum tempo e pela TV Assembleia a gente alcança mais de 100 cidades extremamente importante esse exemplo didático de como a sociedade civil se organizou para fiscalizar aquilo que às vezes as autoridades querem deixar encoberto porque fiscalizar é garantir que nesse momento a gestão da pandemia pudesse reduzir esses números que vocês trouxeram espero que a pessoa que vem representando a Secretaria Municipal de Uberaba possa responder na sua fala quais as estratégias que o município está adotando para reduzir o número de mortes uma vez que pelos dados trazidos Uberaba está acima dos outros municípios em número de letalidade de morte de contaminação e as medidas orientadas tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto quando o Plano Nacional de Imunização e a Lei Estadual de Priorização não está sendo observada quero saber se o município construiu estratégia própria para enfrentar isso quero também registrar que a nossa audiência é interativa então as pessoas podem entrar no site mandar mensagens mandar perguntas e aqui a gente tem recebido algumas a gente já vai deixar aqui da Natália ela perguntou em relação ao planejamento e adequação de situações de enfrentamento pelo município na condução dos trabalhos direcionados à estratégia ao enfrentamento do Covid quais delas estão ou foram efetivamente implementadas está aí o cidadão acompanhando e também podendo participar deixando as perguntas né querem saber também a Natália quer saber o retorno das cirurgias eletivas né sem reduzir o número de pessoas internadas o número de leitos ocupados não tem planejamento né para esse retorno mas a pergunta fica aí quando voltará as cirurgias eletivas em Uberaba aqui também pessoal é a Liliane está aqui dizendo que 72% do cidadão são dados do site da Câmara Municipal responderam defender medidas mais restritivas né não existe economia sem pessoas vivas né a consciência tem aumentado aí com essa pandemia estendendo para quase dois anos a Patrícia Teodoro o Brasil merece viver por isso advogados pela vida não queremos ser conhecidos na história pelo lado das pessoas que aceitaram de forma passiva a morte de 560 mil brasileiros em Uberaba são 1.200 mortos não queremos estar do lado de pessoas que aceitaram de forma inevitável a morte de milhares de mineiros é lamentável eu também concordo com a Patrícia agora vamos passar a palavra para Ana Maria de Oliveira Bernardes ela é da diretoria de vigilância e saúde da secretaria municipal de Uberaba ela vem representando infelizmente o secretário de saúde deve estar ocupado nesse momento corrigindo as falhas de gestão apontadas pela própria os moradores de Uberaba não veio e mandou uma pessoa representando a secretaria municipal de saúde que terá algumas perguntas para responder e eu queria já deixar algumas perguntas Ana Maria quero saudar importante a sua presença aqui importante a presença das mulheres em espaços políticos espaços técnicos espaços científicos então diante das coisas que foram trazidas que é importante na fala da senhora como é que a secretaria de saúde pretende atuar agora para reduzir o índice de letalidade e de contaminados em Uberaba Uberaba agora segue o decreto do governo do estado qual é a onda que está está orientando a vigilância a vigilância epistemológica em Uberaba os profissionais de saúde em Uberaba foram imunizados porque não é vacinados é imunizado 100% a lei de transparência está sendo observada pelo Uberaba essas informações trazidas aqui foram não a gente não encontra essas informações no site da câmara não encontra muitas informações no site da secretaria de saúde a população hoje está trazendo uma série de perguntas inclusive extremamente importantes para as pessoas planejarem a vida precisamos ter mais transparência como que Uberaba pretende responder dessa demanda de acesso a informação de qualidade em que momento está sendo vacinado qual é qual é o grupo que está sendo vacinado nesse momento e por último também quero deixar uma pergunta aqui ainda tem uma pessoa da sociedade civil para falar se o Jurandir entrou consta eu não tinha visto ah ele está ali então eu vou pedir a senhora Ana Maria para aguardar mais um pouquinho vou deixar a última pessoa da sociedade civil falar o senhor Jurandir Ferreira ele é militante do SUS e aí reforço aqui com as outras perguntas a partir da fala do senhor Jurandir as perguntas que eu deixo para a Secretaria Municipal de Saúde Uberaba e para a Subsecretaria de Vigilância de Saúde do Governo do Estado senhor Jurandir dez minutos boa tarde a todos e a todas agradeço muito a oportunidade que a deputada está nos dando para falar um pouco mais sobre a realidade de nosso Uberaba que não está fácil mas como meus colegas já anteciparam várias situações e que eu vou só dar uma fechada aqui em alguns pontos que eu entendo que precisa ser melhor colocados para que a sociedade os deputados entendam sobre o que nós estamos passando verdadeiramente em Uberaba primeiro eu quero dizer que estou muito feliz de ver e saber que o vereador Jamal está presente vai fazer sua fala nessa audiência porque ele fez um excelente trabalho na questão da comissão especial de investigação que infelizmente parece não está tendo o eco na comissão processante mas eu avalio que ele não vai deixar isso barato porque é uma pessoa que eu conheço há muito tempo um profissional capaz e muito dedicado e ele fez um grande trabalho que merece ser esmiuçado bem claramente para poder colocar todos aqueles que não cumpriram a legislação possa ser punido porque o povo é punido permanentemente e os gestores nem sempre acontecem então eu fico muito feliz para colocar então assim não querendo dizer que a gestão anterior até 2020 era um abraço tempo mas na questão da pandemia conseguiram trazer até o final de dezembro uma situação extremamente boa para a sociedade se olharmos o mapa de dezembro é onde o Minas Consciente demonstrava as regiões Uberaba o Triângulo do Sul era a única região que estava na onda verde o resto tudo estava na vermelha então hoje quando a gente tira a foto desse mapa novamente a gente percebe que ela está totalmente o inverso todos os municípios na onda amarela ou verde e Uberaba e a região Triângulo do Sul na onda vermelha o que Uberaba para muitos que não conhece como funciona o SUS é cidade de polo da macro região ela é a base e a e a e a e a e a e o espelho de todas as 26 municípios quer dizer e isso não vem acontecendo nós estamos tendo problemas seríssimos com as outras municípios porque Uberaba flexibilizando a sociedade não tem essa consciência de que não vá para Uberaba não vá para o shopping Uberaba não vá passear em Uberaba eles vêm como está tudo aberto eles vêm se contaminam e volta para os seus municípios para poder contaminar lá nas pequenas cidades e isso veio ocorrendo e os gestores das pequenas cidades pedindo exaustivamente um posicionamento de Uberaba relacionado a isso mas isso não acontece então o que que vem causando tantos transtornos para todos nós primeiro foi a suspensão da comunicação suspender os boletins lá em janeiro das informações que eram prestadas na gestão anterior para poder termos as informações mesmo que um pouco duvidosas mas pelo menos a gente tinha uma informação assim que voltaram a publicar publicaram sem uma série de dados que eram importantes para a gente calcular fazer os nossos paralelos levantar as nossas dúvidas e buscar junto a gestão essas respostas e isso a dificuldade permanece até hoje outra situação crítica foi a questão do comitê o comitê técnico científico que era chamado na época tinha um grande trabalho e tinha uma participação efetiva e dava retorno à sociedade a partir do momento que a gestão assumiu que colocou série de situações desrespeitando as decisões do comitê e aí o que acontece lógico nenhum profissional que se se preza vai permanecer em um comitê em que as decisões tomadas no comitê são recheadas de posicionamentos incorretos e de desconhecimento desrespeitando os técnicos profissionais ficaram num comitê desse então houve uma debandada dos profissionais técnicos do comitê para essa situação inclusive a Câmara Municipal de Uberaba o Jamal pode confirmar acho que deve confirmar isso também que estava contida no decreto só que como elas não eram ouvidos quer dizer era para ir lá sentar bater palma os empresários decidiam o que queriam fazer e aí o que os vereadores colocavam e o resto dos profissionais técnicos colocavam não era levado em consideração e no outro dia saiu um decreto que inclusive na imprensa do Uberaba foi chamado decreto maluco e era realmente um decreto maluco porque não estava condizente com a nossa realidade mortes acontecendo contaminações subindo cada dia mais e flexibilização todo o tempo todo então isso era um problema então houve uma debandada no comitê onde ficou sem infectologista e que continua até hoje que os profissionais que se prezam realmente e que tem o seu nome a zelar não vai participar de um comitê que é só para falar amém amém a gente fala na missa e é só dentro da missa saiu da missa não tem mais amém não precisa ser questionado as coisas e isso não aconteceu então isso foi um dos problemas para mim mais sérios porque quem deve decidir questões de saúde são quem conhece de saúde quem estuda a saúde tem que respeitar a ciência tem que respeitar os técnicos então isso não aconteceu isso foi um dos primeiros problemas causados o decreto de hoje de hoje que está em vigor retiraram a câmara municipal permaneceram com outras pessoas com os quais eu entrei em contato e disse não eu não vou falar nada mais eu não autorizei me votar nesse comitê eu não opino eu não participo eu não faço nada mais é estranho como é que uma gestão faz um decreto coloca o meu nome lá nesse decreto sempre que eu estou falando que eu não concordo então é muito estranho né essa posição que esse comitê técnico operacional contém na publicação nomes de pessoas que procuradas dizem não fazer parte então é muito complicado é é uma gestão caminhar nesse sentido e a gente sabe né e outras vezes antes do decreto há uma reunião da prefeita com os empresários para esclarecer a eles o que é que está acontecendo no outro dia estranhamente coloca-se algumas restrições e nenhum empresário questiona então a gente não sabe o que é que acontece nesses bastidores né porque se há alguma restrição em relação às minhas atividades é óbvio que eu vou abrir o vírus só que ninguém é antes logo após a emissão desses decretos questionam nada e caminham naturalmente né outra situação né permanece até hoje no comitê técnico operacional no comitê científico não há um infectologista não tem como discutir covid sem estar presente um médico especialista na saúde então esse é outro problema seríssimo né que a gente levanta lá no comitê técnico operacional consta conselho municipal de segurança pública o conselho municipal de saúde não consta nunca constou apesar de eu brigado eu lutado de eu pedir de eu falar de eu mandar mensagem porque quer dizer agora publicou e ninguém de novo né outra situação só pra fechar é a questão do transporte público o transporte público nunca teve uma fiscalização eficaz é gente amontoada o tempo inteiro e não há uma posição pra poder solucionar e é uma das maiores fontes de contaminação outra situação gravíssima além do município não cumprir não cumprir ter assinado um acordo com o mistério público federal pra retirar um processo que estava em andamento assinou que aceitaria as posições restritivas do estado portanto imediatamente ele deveria se associar ao minas consciente que ele não associou não foi incluído não respeita o minas consciente e aí traz esse transtorno todo quando convém eles falam do minas consciente quando não convém eles esquecem o minas consciente e fazem a bel prazer outro o mais grave que eu estou tentando resolver desde que eles assumiram a gestão né todos eles né eu mostrei para a secretária de governo eu mostrei o vice-prefeito eu mostrei para o o sétimo né doutor sétimo que é o secretário de saúde agora recebeu o documento aonde eu demonstro claramente que o nosso conselho municipal de saúde está na ilegalidade desde abril de 2020 a justificativa e a desculpa era a covid o conselho nacional soltou uma resolução dando todas as dicas e eu passei isso a gestão mostrei toda a condicionalidade e o conselho continua na ilegalidade o PPA não passou pelo conselho já está sendo votado quer dizer foi rejeitado na câmara está sendo votado de novo lá e não passou pelo conselho não tem plano municipal de saúde 2022 2025 o conselho está ilegal e eu já demonstrei tem tentado dioturnamente fazer avançar para a gente eleger novamente as entidades e eleger novamente os novos conselheiros tomar caminho para a gente fazer a conferência municipal de saúde de 2021 mas isso não acontece então é duro a gente lutar no controle social e receber sempre as pessoas com cara boa nos recebem nos ouvem mas não nos discutam então é uma decisão que precisa ser tomada com a maior urgência possível devido plano municipal de saúde devido conferência municipal de saúde eleição das entidades eleição do novo conselheiro eleição da nova mesa diretora porque ela está totalmente legal portanto qualquer ação qualquer atitude que o conselho tomar ou aceitar que a gestão faça e assine embaixo está tudo ilegal porque o mandato desse conselho que está aí das entidades e dos conselheiros que venceram em abril de 2020 portanto é muito preocupante que onde você não tem controle social você não tem fiscalização você não tem andamento e a saúde vai para o lugar que nós estamos percebendo percebendo como está principalmente agora nessa situação da corrida devolvo a palavra agradeço muito obrigado pelo ponto muito obrigado seu jurandir a voz dos mais velhos extremamente importante o senhor como representante de Uberaba mas também um atuante no controle da política pública é extremamente importante sua fala e deixo aí as indagações para agora a senhora Ana Maria de Oliveira Bernardes é diretora de vigilância e saúde da secretaria municipal de Uberaba representando o secretário municipal eu deixo também minha última pergunta e o boletim epidemiológico que foi cobrado aqui pelo senhor Jurandir e também querendo saber se houve a imunização dos professores né comunidade escolar e das pessoas acauteladas né as pessoas privadas liberdade e os que estão internados no sócio educativo tá com a senhora Dona Ana Maria se sair mais dela caiu Dona Ana Maria a senhora nos ouve acho que ela tentou conectar novamente né tá ali o microfone abriu fechou abro o microfone e a imagem da senhora também não aparece pra gente vamos passar Ana Maria acho que agora deu né me ajuda aí as pessoas tá conectada não sai áudio né talvez ela deixe uma mensagem aí no chat pra gente pode passar a palavra então pro pro vereador enquanto isso a gente aguarda o restabelecimento aí técnico da palavra pra secretaria municipal de saúde de Uberaba vamos ouvir agora o senhor Marcos Haddad Jamal vereador da câmara municipal de Uberaba e ele é vice-presidente da câmara ele é vice-presidente da câmara senhor Marcos a palavra tá com o senhor dez minutos obrigada deputada Andréa Jesus a todos do movimento Uberaba a prova assina a qual cumprimento a Liliane que é uma pessoa que eu aprendi a respeitar e a conhecer e depois que ela ficou 17 horas conosco me contou detalhes de todo momento da sei eu fiquei muito feliz por ver pessoas tão engajadas em resolver o problema da vacinação do Uberaba também aqui o amigo Jurandir agradeço pelas palavras que foram feitas tem que reconhecer o trabalho do Jurandir na gestão ao colega doutor Sebastião Severino enfim a todos aqui presentes a secretaria municipal de saúde falar um pouco sobre a sei deputada de todos que estamos acompanhando nessa audiência pública é importante ressaltar que ela tem uma participação também de mais dois vereadores que foi o vereador Luizinho Canecão e o vereador professor Wander nós tivemos um trabalho exaustivo durante três meses com várias oitivas de testemunhas várias documentações que foram acostadas nesse procedimento o procedimento ficou bastante extenso deu mais de dez volumes com a finalização dele nós encaminhamos ao Ministério Público e estou encaminhando para a senhora também deputada para que a senhora tenha conhecimento formal por parte da Câmara Municipal de Uberaba do relatório que foi feito pela sei nesta sei deputada nós encontramos inúmeras irregularidades possíveis irregularidades foram aventadas e algumas nós chegamos à conclusão que efetivamente foi feito aqui no município de Uberaba isso nos deixa muito triste nos deixa perplexos porque pessoas que poderiam estar sendo ou já teriam sido imunizadas teve aí retardado a sua vacinação porque inicialmente todos eram prioridades todos eram da linha de frente da saúde não houve quaisquer filtro para que pudesse separar essas pessoas e efetivamente chegássemos aí a um número das pessoas que deveriam ser vacinadas inicialmente e depois estendesse aos demais tem que ressaltar também que não só o movimento pró-vacina que fez a pressão a Câmara Municipal e também a sociedade civil como um todo surtiu alguns efeitos imediatos na Secretaria de Saúde eu fico consternado porque o Secretário de Saúde mais uma vez não está presente aqui onde deveria estar e mais uma vez demonstra a sua pouca preocupação com o tema tenho que reconhecer o trabalho feito pela Ana Vera que assumiu essa vacinação e efetivamente começou a acelerar a vacinação do Berába eu me recordo de chegar na central de vacina e ter vacina estocada e o pessoal no centro da cidade então com a vida da Ana Vera isso sim deu uma outra roupagem para a vacinação do Berába ainda falta muito a melhorar o governo do estado é omisso as vacinas chegam no Berába a conta gotas nós tivemos aí identificamos possivelmente 3.011 pessoas que foram vacinadas de forma irregular sei que algumas dessas pessoas que estão constantes como irregular foram vacinadas de maneira correta mas acontece que na na forma que foi preenchida e os números encaminhados os nomes encaminhados para nós não vinham colocando a função que a pessoa exercia qual que era a sua lotação se ela era médica se ela era enfermeira qual era a função a ela desempenhada eu sei de casos e aqui eu cito até um dentista que até depois me interpelou que nós colocamos ele como vacinação irregular e ele falou que não vacinou irregular que ele vacinou como dentista mas a prefeitura colocou ele como auxiliar administrativo tudo isso fez com que nós colocássemos ele encaminhasse ao mistério público faltou muita gestão por parte da Secretaria Municipal de Saúde faltou pulso e faltou a principal organização e compromisso isso os números que foram apresentados essas curvas aí que nós estamos demonstrando a situação em Uberaba hoje ela é eu não sei qual foi a Liliane que citou que Uberaba hoje é uma triste referência nossos números eles são aí uma referência triste para o Ananama Nacional enquanto a nossa taxa de transmissibilidade aumenta muito uma questão que me foi perguntada que foi comentada referente a não participação da Câmara nos comitês isso realmente ocorreu a Câmara ela não estava sendo ouvida no primeiro momento então estava lá apenas para corroborar com as decisões que eram tomadas e isso nós entendemos que nós tivéssemos voz ativa nós não iríamos participar o infectologista hoje que está à frente deste comitê o infectologista o nome dele enfim ele é de São Paulo é daquele movimento lá Médicos pela Vida que defende aí o tratamento precoce esse é o nosso referência o infectologista referência hoje no comitê mas ressaltando um pouco desta ceia nós acompanhamos o desenrolar de alguma situação estou sendo processado meu deputado por exercer meu trabalho assim como a senhora exerce estou sendo processado eu e toda a comissão especial o que nós fizemos trazemos a informação o que realmente ocorreu denúncias foram repassadas informando de clínicas informando de empresas privadas participando do setor participando efetivamente da vacinação sem quaisquer documento público quaisquer convênio com a prefeitura e isso aí fez com que nós tivéssemos aí levado a verdade e ganhando o processo mas tenho certeza que a justiça estará a nosso favor e não irá deixar essa ação prosperar até porque estamos exercendo nada mais do que o nosso trabalho para que nós fomos eleitos a vacinação liberada quando eu informei em 3.011 normas nós chegamos a esses dados igual foi falado anteriormente com base nos dados que foram encaminhados pela prefeitura vale ressaltar que a prefeitura em momento algum queria publicar essas listas isso só ocorreu após uma lei que foi feita pela minha autoria pela autoria do vereador Ismar Marão do vereador Celso Neto e demais colegas que assinaram essa lei ela teve que ser promulgada pela câmara municipal porque a prefeita não sancionou e também não vetou então isso foi promulgado por nós nós tivemos algumas dificuldades mas atual acesso ao documento isso sim nós não podemos nos queixar porque foi facilitado o acesso a toda documentação solicitada junto à prefeitura mas o descaso que a gente inicialmente presenciou na própria central de vacina para vocês terem uma ideia a central de vacina ela não constava não possui até hoje se não me engano quaisquer equipamentos de segurança onde estão armazenadas que hoje o líquido mais precioso que nós temos não tem segurança tem agora os guardas municipais que estão indo para lá depois que isso foi aventado no relatório mas sequer tem aí um monitoramento por câmeras um monitoramento aí de vigilância para evitar aí ou coibir algum furto ou alguma ação que pudessem furtar aí essas vacinas que aí estão outro ponto que a gente achou muito interessante foi a vacinação tanto o secretário quanto o superintendente aí do estado que vacinaram fora do cronograma sei que o ministério público sei que o ministério público são são parece que arquivou o procedimento quanto ao secretário mas se não é ilegal o mínimo é imoral nós tivemos um secretário do estado que pelo mesmo fato foi exonerado pelo governador temos aí o superintendente do triângulo sul aqui em Uberaba superintendência de saúde este encaminhou uma lista de funcionários administrativos todos aí administrativos uma lista com quase 50 nomes eu questionei ele se ele tinha sido vacinado por ser no regional da superintendência regional ele disse que não e foi vacinado por ser do corpo diretivo da ABO eu não sei sinceramente o que foi pior se ele ser um funcionário se ele fosse vacinado como administrativo da superintendência ou se foi vacinado como foi de fato por ser membro diretivo perdão e não não estar aí clinicando atendendo o paciente então são situações aí que saltam os olhos assim como as clínicas que nós que eu já mencionei aqui e no relatório que será encaminhado para esta comissão para que possam ter aí amplo acesso e possamos auxiliar aqui em Uberaba porque hoje o procedimento continua contra o secretário de saúde a prefeitura instaurou alguns procedimentos administrativos referentes aos servidores que ali estavam anteriormente na central de vacina que estavam ali nos cargos de chefia de sessão mas enfim nós entendemos a comissão a responsabilidade efetiva do secretário de saúde nesta nessa situação independente dos fatos ocorridos ele teve responsabilidade comigo foi omisso com a situação que ocorreu aqui em nossa cidade isso a gente não pode afirmar mas nós temos uma linha que eu até encaminhei há pouco tempo há poucas horas para ele informando informando o número de vacinas e também o número de pessoas as quais não foram vacinadas se a gente colocar ali no público de 60 a mais até 60 mais de 60 anos até 90 anos nesses gráficos que foram feitos de a averiguação por parte da SEI identificando sim esse vácuo e pessoas que deixaram de ser vacinadas até por uma estocagem errada das vacinas a forma que elas estavam o governo a secretaria municipal eu não sei qual que era a forma que ela estava solicitando essas vacinas algumas vacinas chamaram a atenção um frasco quebrado de 10 doses posteriormente veio a reposição desse frasco quebrado de 10 doses e aí posteriormente veio mais 10 doses então fica ali próximo a segunda dose desse frasco aí a gente não consegue afirmar que isso realmente ocorreu mas os indícios aí demonstram sim uma vacinação irregular nós identificamos frascos que eram abertos posterior ali o horário quase no final do horário da vacinação e aí tinham que chamar outras pessoas para poderem serem vacinados enfim são situações que ocorreram situações que precisam sim serem averiguadas mais afim por parte da comissão processante que foi formada eu tive a informação que parece que o relatório está pronto vai ser lido aí no plenário era para ter lido ontem mas não sei por quais motivos não foi lido enfim são situações que essa assembleia legislativa ela precisa nos ajudar assim como a sociedade civil o movimento para vacinas porque a luta aí a defesa dessa imunização não era apenas para os profissionais da saúde que a Liliane representa muito bem que o Fabrício falou aí de forma muito feliz nas suas colocações mas nós precisamos aí que essa vacina ela avance para todos os setores um caixa de supermercado que não tinha sido vacinado até então quando nós estávamos aí nessa briga enfim nós sabemos esse desgoverno do estado de Minas Gerais está na questão da vacinação o desgoverno do governo federal e não acreditar na ciência isso veio causando inúmeras inúmeras mortes em nosso país nós temos sim a possibilidade de uma terceira onda aqui em Uberaba os números estão aumentando significativamente entendo que se for necessário até retroceder em alguns aspectos para que salvem vidas a gente sabe que também a economia ela está estrangulada a gente precisa ter um meio termo para mais empresários porque a gente está matando CPF CNPJ essa doença então nós precisamos ter muito cuidado mas a gente precisa sim fazer algo algo de imediato a única coisa que consegue salvar é a vacina é outra situação é é tudo vamos dizer que vai acontecer mas a vacina ela já demonstrou a efetividade e a gente precisa de mais seriedade precisa de mais seriedade do governo do estado é e repassar o secretário eu não sei se o secretário do estado está presente ou alguém da secretaria porque no dia é o secretário quando compareceu no PIN do J no programa é de grande audiência aqui em Uberaba da rádio JPM ele informou que essas doses que foram extraviadas poderiam sim é é ser devolvidas ao município ser devolvidas ao plano o plano principal de vacinação é sei que a a a secretaria de saúde fez essa solicitação inclusive por pessoas que foram vacinadas de outros municípios que vieram vacinar aqui em Uberaba isso foi repassado a a secretaria e estão cobrando do estado então eu gostaria que a assembleia também pudesse nos auxiliar para que isso realmente chegue são mais de 3 mil doses que poderiam estar efetivamente nos braços dos parabéns nos braços das pessoas aí que estão precisando dessa vacina bom no mais eu agradeço estou aberto para as participações qualquer dúvida que for é for feita referente a ser que estou aqui é para responder a todos e mais uma vez parabenizo a senhora deputada Andréia por ter a coragem e por estar enfrentando e recebendo os nossos os nossos tratadores de Uberaba e trazendo aí a discussão a esse a esse questionamento aí nessa casa da Assembleia Legislativa muito obrigado e eu devolvo a participação obrigada 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 Marcos Haddad isso é vice-presidente da Câmara Municipal de Uberaba antes do senhor finalizar a sua sua explanação nós gostaríamos de ouvir quais foram as autoridades públicas que foram arroladas no relatório do SEI que aí no caso foi uma comissão especial de inquérito quem foram as autoridades que estão respondendo agora e que deverão ser responsabilizadas por esse dano o erário mas dano para a população de Uberaba bom nós anulamos inicialmente e aí o Uberaba alterou pela exclusão da prefeita a prefeita também estava anulada por ter sido omissa em relação à vacinação mas acontece que no dia da sessão foi entregue um documento e aí colocaram no plenário então todos os vereadores entenderam que a prefeita tinha tomado a ciência e tinha feito pedido para que instalasse um procedimento investigativo isso foi apresentado então inicialmente estava a prefeita o secretário de saúde e outros servidores ali da pasta com relação a prefeita devido ao fato de ela ter encaminhado isso mesmo que intempestivamente mas o plenário liberou a exclusão ficou o secretário de saúde e também o subsecretário anterior ao que está agora também nós avulamos a responsável técnica pela central de vacina alguns servidores também departamento de políticas drogas educação inclusiva planejamento gestão projetos convênios diretor administrativo departamento de saúde local todos esses também servidores que foram vacinados regularmente tá aqui nós apontamos 17 pessoas além das clínicas né que foram que foram informados os crimes que nós colocamos foi o crime de prevaricação o crime de condescendência criminosa abuso de autoridade advocacia administrativa peculato corrupção passiva e para os particulares pela prática de furafina por servidor não público nosso artigo 268 do código penal e o artigo 171 e neste foram arrolados 16 pessoas né foram da da sociedade que participaram aí de alguma forma de vacinação regular essas que foram devidamente comprovadas também a gente achou que estava passando o parecer aqui eu acho que eu esqueci não tinha encaminhado para vocês mas a forma que eram descartadas as seringas o material o material de armazenamento eles estavam cometidos numa sala uma sala pequena aquele número de caixas dentro da central de vacina numa salinha separada isso também nós identificamos com o clima com a regularidade e encaminhamos ao promotor também para que ele pudesse de acordo com o artigo 53 da lei 12.315 desculpa artigo 54 a disposição final ambiental adequada nos rejeitos deverá ser implantada de fim de forma que eram dispensados esses esses materiais perfumes importantes enfim todos estes aí secretário subsecretário a responsável pela central de vacina pessoal do departamento de políticas sobre drogas inclusiva gestão de projetos foi vacinado pessoal do gestão de projetos vocês terem uma ideia atendimento psicossocial departamento de saúde bucal departamento deputado de capacitação de recursos gostaria de saber quanto uma pessoa dessa está ligada diretamente ao combate ao covid mas enfim a planejamento de gestão de convênios agente administrativo diretora de regulação auditoria departamento de trabalho e gestão educacional vereador eu ia aproveitar o tempo do senhor já tinha esgotado era importante todas essas informações que o senhor está trazendo é muito importante se o senhor poder continuar na audiência aqui com a gente a gente vai ouvir agora a secretária a representante da secretaria municipal de saúde a secretaria do estado mas vai ser muito rico esse relatório porque o relatório conclusivo é importante identificar quais foram as ilegalidades e os crimes quem foi responsabilizado para que a gente encaminhe o ministério público eu acho que as informações todas precisam de agora um posicionamento do judiciário se a câmara municipal cumpriu o seu papel de fiscalizar e de criar esse espaço de inquérito de acompanhar todo o procedimento arrolar pessoas ouvir já tem conclusão do relatório é extremamente importante a gente ouvir agora o ministério público do estado porque o ministério público federal de alguma forma fez um acordinho com a prefeitura por um acordinho que não está sendo cumprido e é algo novo o ministério público 13 páginas de relatório sim não entendi foram 313 páginas de relatório a câmara municipal através da presidência irá encaminhar para o gabinete da senhora e para a comissão de direitos humanos através do presidente desta casa nós iremos encaminhar para a senhora todo este relatório ele na íntegra para que a senhora possa tomar as providências até porque existem funcionários do estado como o superintendente do estado aqui do Uberaba sim obrigada vereador vice-presidente da câmara municipal de Uberaba agora vamos passar a palavra para a dona Ana Maria a senhora tem condições de fazer fala agora o microfone funcionou acredito que sim estão me ouvindo estou ouvindo que bom que bom deputada Andréia prazer estar aqui me chamo Ana Maria trabalho no SUS há muitos anos estou na diretoria de vigilância em saúde do município de Uberaba venho aqui hoje representar o secretário de saúde que é o gestor máximo da secretaria no município e gostaria de ressaltar que é uma oportunidade ímpar nós estarmos aqui junto com a organização da sociedade civil nesse momento para fazer os esclarecimentos necessários nós somos nós precisamos dessa parceria com o controle social para que a todo momento a nossa administração esteja voltada a promover o melhor pelo cidadão uberabense o governo municipal não exime dessa responsabilidade de oferecer sempre o melhor por isso mesmo eu gostaria que a senhora começasse a apresentação para que eu possa falar sobre o que está e qual que é a condição do covid-19 em Uberaba e posteriormente acredito que algumas perguntas já seriam respondidas nessa durante a própria apresentação o próximo slide o próximo slide vem trazendo para nós no mês de dezembro começou a ter um pequeno acréscimo um acréscimo no número de casos assim como no cenário do país como um todo uma das primeiras ações do governo municipal foi buscar junto a secretaria de estado promover uma ampliação no número de leitos do município e nós promovemos um acréscimo de 69 leitos de UTI para 103 o que representou 49,2% e na clínica médica de 127 leitos para 236 leitos que representou 86% esse parâmetro ele é importante já que o município é pode passar o próximo slide por favor já que o município de Uberaba ele é polo de uma macro região ele atende de um município de Uberaba e mais 26 municípios com uma população aproximada entre 50 e 50% um pouco mais de 50% dos municípios sendo a referência principal fora Uberaba leitos de UTI por exemplo nós só temos no município de Araxá mas mesmo assim nas intercorrências mais graves os pacientes de lá também são dirigidos direcionados ao município de Uberaba nós temos um hospital regional no município e esse hospital regional que tinha iniciado as suas atividades há cerca de um ano e meio dois anos no início da pandemia em 2021 ele foi transformado em referência regional para tratamento de covid com a promoção da melhoria da capacidade e assistência onde a maioria desses leitos hoje estão alocados para que isso ocorresse o município ampliou a aquisição de insumos a melhoria dos equipamentos aquisição de ventiladores capacete capacete e contratação de mais equipes para atendimento porque não sabemos que tudo isso é super importante mas nós precisamos de um RH capacitado também para fazer assistência de melhor qualidade por favor o próximo junto a isso o município também promoveu ampliação do horário de atendimento para quatro unidades de quatro unidades de saúde estratégicas no município até as 20 horas alternando nos finais de semana também o funcionamento nós temos uma unidade de atendimento covid específica covid que é o que nós denominamos de ser covid no município temos também implantamos também uma unidade de acolhimento que funciona até as 22 horas em um erro aí porque está 24 horas mas na verdade ela funciona das 7 às 22 horas que a unidade mista de saúde Roberto Árabe no município e hoje nós encontramos implantado também uma unidade pós-covid porque todos nós sabemos do comprometimento de alguns pacientes pós um tratamento de covid então nós também já implantamos essa unidade pós-covid por favor o próximo dentro do município nós tivemos através da portaria número 27 recém publicada a instituição em caráter excepcional do projeto Tese Saúde Covid que por meio do uso da telemedicina juntamente a uma equipe amparada por uma equipe multiprofissional vai fazer um atendimento também pelo coronavírus ampliando para aquelas pessoas que tem mais dificuldade de acesso presencial e também a melhoria do monitoramento de pacientes que podem se agravar pós um resultado positivo nós temos também a portaria institucional que em abril ela foi alterada ela foi atualizada e ela trata do manejo clínico do coronavírus no município na atenção básica ela estabelece os fluxos os encaminhamentos e aquilo que é necessário para assistência dentro do município de Iberava próximo em relação a vacinação eu vou passar para a Ana Vera que está ao meu lado porque ela tem bastante informação e com muito mais precisão já que nesse momento ela é a referência no município da vacinação covid boa tarde boa tarde a todos nós iniciamos o processo de vacinação em Iberava no dia 20 de janeiro junto com os outros municípios do plano nacional de imunização estamos atualmente no ranking de vacinação entre as 10 maiores cidades de Minas a terceira que mais aplicou primeira dose e a quarta que mais aplicou segunda dose ou até a dose única a vacinação começou no dia 20 e quando o pessoal da nova gestão assumiu a secretaria de saúde naquele momento eu não estava à frente da vacinação em Iberava eles não tinham nenhum plano de vacinação municipal portanto logo que assumiram eles começaram a traçar o plano e criar estratégias de vacinar aquele primeiro pessoal da fase 1 que são os profissionais da área da saúde e logo em seguida os idosos eles foram vacinados naquele momento mediante listas enviadas dos locais de vacinação assim que as primeiras denúncias de fura fila chegaram ao governo ao município foram instaurados imediatamente processos de apuração feitos pela controladoria aqui do município dentre os procedimentos eram apurar eventuais fraudes de servidores públicos municipais na campanha contra a covid-19 por enquanto estão em tramitação as averiguações preliminares e contam ainda em fase de processo de denúncia da população como defesa do servidor público existem sindicatos administrativos abertas para apurar possíveis irregularidades na convocação de população de 65 a 69 anos foi uma vacinação que ocorreu em Uberaba no dia 29 de março onde foi chamada essa população estava dentro do prazo de chamar mas foi feito de maneira abrupta essa irregularidade foi investigada pela sindicância e concluída o relatório final foi emitido no início de junho e encaminhado ao departamento de correção para abertura do processo administrativo disciplinar pode passar a auditoria de conformidade em março de 2021 foi verificar a conformidade de aplicação dos dois primeiros lotes de vacina contra covid do plano nacional de imunização ainda está em tramitação averiguação preliminar 8397 que apurava denúncias também recentes recebidas na ouvidoria referente a campanha de imunização próximo foi instaurada pela câmara municipal cujo presidente é o vereador marco jamal venho aqui agradecer as palavras dele em elogio ao nosso serviço prestado com mais de 18 anos de serviço público que ele sabe que eu tenho concluí os trabalhos no dia 17 de junho apontando irregularidades que estão sendo apuradas pela comissão parlamentar processante e essas irregularidades também nos auxiliaram em eventuais falhas não verificadas pelo município atualmente nós aplicamos 195 mil doses de primeira dose 65 mil doses de segunda dose e 7.900 doses de dose única total de doses aplicadas 268 mil doses aplicadas algumas alguns pontos que eu queria esclarecer nas argumentações elencadas pelas pessoas participando foram em relação eu esqueci o nome do moço que falou em primeiro lugar do Fabrício em relação ao local de comorbidades das pessoas cadastradas ou não no BPC eu venho esclarecer que naquele momento a gente seguia o plano nacional de imunização ele estava no item 14 com cadastro do BPC e logo após no item 15 pela sequência as comorbidades sem BPC que são as paralisias permanentes então nós fizemos todos seguindo a ordem do plano mais para frente teve também um questionamento ou até afirmação da Liliane que determinando qual vacina que nós conseguimos imunizar 17 mil profissionais de saúde que foi uma luta nossa sou profissional de saúde sou farmacêutica do município naquele momento que nós conseguimos concluir o grupo foram vacinas Liliane que sobraram né do grupo comorbidades que era o mesmo grupo que a gente estava fazendo no mês não eram vacinas que estavam estocadas e apareceu naquele momento a gente já estava fazendo uma gestão eficiente de controle de estoque de entrada e saída e controle de lote e destinação certa da vacina o extrato enviado pelo estado não sei se você teve oportunidade de ver ele vem determinado para qual grupo eu vou usar e naquele momento com o avanço da vacina com a graça de Deus nós conseguimos concluir o grupo comorbidade com uma certa tranquilidade apesar de demorado e nos possibilitou encerrar os profissionais de saúde que era o que a gente tanto almejava eu e você a senhora terminou muito obrigada terminei se você tiver algum questionamento deputada eu deixei algumas perguntas mais objetivas eu vi por exemplo o número vocês conseguiram imunizar 100% da população dos trabalhadores da saúde é importante essa informação conseguimos conseguimos sim as pessoas acauteladas que estão previstas na lei estadual de priorização mas também no plano nacional e agora com a volta às aulas também garantiram a imunização dos professores isso mesmo isso mesmo só o segundo questionamento que eu não consegui ouvir se a deputada puder repetir não é porque a senhora podia trazer essa audiência para dar visibilidade à luta dos movimentos sociais da cidade em conseguir resposta contundente em relação a desvio de vacina que isso gera improbidade administrativa eles estão aguardando resposta dessa irregularidade a própria câmara também trouxe um resultado de um relatório de investigação que identificou algumas autoridades da cidade responsáveis por essa improbidade por essa má gestão elas precisam ser responsabilizadas mas ainda assim tem outras denúncias inclusive de negacionistas que era incentivar as pessoas para fazer o uso de tratamento precoce que também é algo que descumpre uma lei e principalmente o que recomenda a ciência nesse momento que não há tratamento precoce esses temas não apareceram na apresentação está sendo responsabilizado as pessoas nós precisamos saber e dar transparência porque até agora os números de pessoas contaminadas e mortas pelo covid na cidade não está caindo então ainda há vestígios e consequência de tudo que foi apurado pela câmara de vereadores então assim o plano nacional de imunização prevê um grupo que são prioritários nesse momento nós já avançamos nós estamos agora em outros grupos nós precisamos saber se os grupos prioritários foram vacinados e se estão sendo responsabilizados as pessoas que desviaram as vacinas no início da vacinação deputada quanto a responsabilidade sobre o tratamento precoce eu vou passar depois para a Ana Maria continuar a apresentação que às vezes lá ou depois dos questionamentos ela irá responder que eu cuido da parte de vacinas eu assumi no dia 1º de abril logo após essa fase de acusações de desvio de doses e a logística de distribuição feita e investigada pela CEI o que eu posso garantir como governo municipal e falo em nome de vacina é que todas as tudo que estava ao alcance do município para investigar de forma clara e transparente as pessoas envolvidas isso está sendo feito em várias situações de processos administrativos abertos e até processos administrativos que já foram concluídos são as pessoas envolvidas na no furafila pessoas envolvidas no envio de lotes em decorrência errada ou até chamamento de população que não era o local nem hora para chamar agora em relação às pessoas do plano nacional de imunização na tabela do plano nós seguimos na ordem sempre buscando contemplar na totalidade os grupos houve uma demora em contemplar os profissionais de saúde neste momento nós enviamos para o estado a solicitação de doses extras esse levantamento preliminar de número de doses de profissionais de saúde em Uberaba ele estava abaixo da realidade que nós vivenciamos em 2021 então nós pedimos essas doses a mais paralelo a isso foi sobrando doses de comorbidades e nós fomos contemplando profissionais da saúde que no nosso entendimento deveriam ter sido imunizados lá atrás mas nós completamos na totalidade eles seguimos com o plano vacinamos os profissionais da educação de acordo com o envio de doses feitas pelo estado estamos na última fase de grupos avançamos por idade além disso estamos fazendo o setor da indústria não houve outras inclusões e seguimos na proposta de terminar 18 anos que é a população adulta o mais breve possível sempre com o comitante ao número de doses enviadas e eu vou passar a palavra para a Ana Maria e ela vai explicar essa questão do tratamento precoce do grupo que se formou em Uberaba para tratamento de covid e quais que foram as atitudes médicas em relação a pandemia para controle da pandemia aqui tá bom muito obrigada se a senhora tiver mais alguma pergunta pode falar eu gostaria de saber quanto tempo mais vocês precisam nós estabelecemos ali dez minutos a comissão de direitos humanos jamais vai silenciar qualquer que seja a pessoa que esteja aqui mas os dez minutos de apresentação eu achei que tinha encerrado é por isso que eu inclusive me torcei algumas perguntas porque eu tinha compreendido que tinha terminado a apresentação se vocês ainda precisam de mais tempo a gente precisa combinar aqui qual que é o mais tempo porque ainda tem a secretária de estado o que que eu peço qual mais tempo que precisa para você terminar a apresentação vocês conseguem mais dez minutos deputado mais dez não não sei como os dez minutos da secretaria de estado você não consegue talvez numa fala aí simplificar o que vocês querem trazer sobre porque o relatório da CPI e inclusive o o termo de compromisso aqui do Ministério Público Federal também traz muita informação de que de fato o município estava incentivando o tratamento precoce e o Ministério Público Federal entendeu que vocês deveriam interromper essa prática porque não não tem justificativa científica vocês querem trazer uma informação para além dessa aqui talvez você sistematizar para a gente cumprir nosso horário aqui que a gente tem que ouvir o estado e eu fui bem democrática com o tempo deixa só fazer algumas considerações nós gostaríamos muito de convidá-la para vir ao município de Uberaba para participar com a gente de uma reunião onde você conhecesse toda a nossa estrutura juntamente com os membros que estão participando hoje da organização da sociedade civil presente nessa audiência para que a gente pudesse estabelecer mais esclarecimentos necessários na fala de vocês eu gostaria de enfatizar muito que embora tenha se divulgado que o município de Uberaba fez adesão ao tratamento precoce ele não é verdade em todo porque nós nunca fizemos dispensação sem critérios científicos nós não temos na nossa farmácia a dispensação de cloroquina certo que é um dos princípios mais debatidos nessa na questão do tratamento precoce então seria necessário que você juntamente com todos os demais membros que estão participando aqui pudesse vir conhecer nosso trabalho uma outra coisa que eu gostaria de salientar é que nós estamos promovendo junto a todos os poderes ou todos os esclarecimentos necessários para que a gente possa caminhar cada vez mais na melhoria de todas as nossas possíveis falhas porque nenhum serviço é 100% perfeito o município de Uberaba não fez adesão ao programa Minas Consciente porém ele estabeleceu critérios dentro do município que avalia se eu pudesse continuar minha apresentação vocês iriam ver pontualmente nós analisamos os dados a ocorrência daquilo que está acontecendo no município no momento quando a gente pega os dados acumulados nós verificamos sim uma situação preocupante porém nós precisamos de analisar a atualidade para promover o mais rápido possível as intervenções necessárias e isso tem sido feito semanalmente correto hoje mesmo nós tínhamos antes de saber dessa reunião aqui uma reunião de trabalho dentro da secretaria onde nós analisaríamos todas as nossas normativas porque nós pretendemos consolidar ela para ser o mais clara possível para a nossa população eu não pude participar mas com certeza tem um grupo de trabalho na secretaria fazendo isso em relação a testagem no município nós temos 25 unidades básicas de saúde oferecendo os testes nós fazemos uma média de 650 testes por dia entre o serviço público e o serviço privado é uma média que leva 0,02% da população um dia então quando o Fabrício me fala que ele não conseguiu o teste eu não sei em que período que foi isso gostaria até de saber depois quero enfatizar que os nossos canais de atendimento o ouvidor SUS está aberto e na medida do possível nós estamos respondendo nós tivemos um delay de retorno porque nós tivemos um período muito crítico mas nesse momento agora as nossas respostas para o ouvidor SUS elas estão sendo encaminhadas a maioria delas em relação a vacinação porém agora também com a faixa evoluindo por faixa etária isso diminuiu bastante certo então nós estamos atuando com o aumento da testagem a melhoria dos nossos serviços e assim outra coisa que a gente gostaria de falar também é que em relação a lei da transparência o município vem atendendo tem o site Uberaba contra covid onde tem todas as informações e o nosso boletim quando o Jurandir questiona os dados que nós colocamos lá Jurandir é preciso enfatizar que nós fazemos informação dos testes realizados no serviço público dentro do nosso serviço e aquelas pessoas não testadas que aparecem lá são pessoas que procuram unidade e por algum motivo ela não está na janela imunológica para fazer o teste é uma consulta subsequente porque síndrome gripal as pessoas procuram unidade às vezes mais de uma vez porque elas estão pode ter um agravamento da situação nós temos pessoas que às vezes até chega com uma suspeita ela deduz que ela está com covid porém clinicamente ela pode estar com uma outra doença como a dengue por exemplo e aí ela foge do critério clínico mas nós estamos cumprindo um outro serviço que nós implementamos e melhoramos muito no município de Uberaba principalmente a partir de maio foi a investigação de surtos em ambientes restritos e fechados praticamente não havia esse trabalho aqui e nós conseguimos reunir uma equipe que envolve saúde trabalhador vigilância epidemiológica e vigilância sanitária e nós temos investigado hoje ao ponto de nós investigarmos com uma média de um dia de após a informação e essa informação ela é prioritária da própria empresa onde eles têm um e-mail que eles informam o município caso surja dois casos positivos sendo que a nossa norma seria até três casos mas o município de Uberaba adotou dois casos positivos e nós cumprimos a nota técnica 58 onde a partir do momento tem dois casos positivos nós testamos 10% e as empresas têm feito também muitos testes encaminhados os seus trabalhadores para testagem para se evitar os planos de contingência foram reanalisados e foram revigorados nós fizemos um trabalho de brigadista sanitário onde nós enfatizamos esses critérios do protocolo sanitário onde nós enfatizamos o uso correto da máscara melhor máscara para sua atividade tudo isso foi feito e nós poderíamos desdobrar muito mais mas eu sei que o tempo está escasso nós nos colocamos à disposição nós nos colocamos à disposição e convidamos para que vocês venham pessoalmente conhecer o nosso trabalho e pontuar também as reivindicações e nós nos propomos sempre a melhorar porque o governo municipal tem a saúde como prioridade e às vezes essa situação é uma situação de esclarecimento todos os dias nós estamos sendo compelidos pelo jornalismo pelo ministério público pelo judiciário nós respondemos essas questões nós colocamos no site conforme a necessidade mas nós sempre damos resposta e essa parceria entre poder público legislativo o judiciário e ministério público não exime a responsabilidade de cada um quando tem alguma apuração a ser feita está certo? muito obrigada 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 a senhora arrasou foi direto isso aí dona Maria agradeço a sua companheira que ajudou aqui nos esclarecimentos mas ainda precisamos ouvir o governo do estado a senhora Janaína está aí com a gente ainda? eu não estou vendo aqui na tela então a Janaína Passos de Paula subsecretária da subsecretaria de vigilância e saúde da secretaria de estado de saúde representando o senhor Fábio Bacheretti Vitor secretário da secretaria de saúde do estado de Minas Gerais com a senhora também boa tarde a senhora André de Jesus estão me escutando? estou escutando boa tarde todos os representantes da secretaria municipal de saúde de Uberaba do movimento SOS Vacina da câmara municipal do município de Uberaba uma boa tarde para os telespectadores também da TV Assembleia que estão nos assistindo sou subsecretária de vigilância em saúde da secretaria de estado de saúde de Minas Gerais venho trazer aqui na verdade clarificar um pouco sobre as estratégias utilizadas tanto pelo Programa Nacional de Imunização por meio do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 bem como as diretrizes do estado junto aos municípios então a Secretaria de Estado de Saúde desde o ano passado desde agosto de 2020 já vem publicando um plano estadual de vacinação tendo em vista que era necessário uma organização das estratégias antes mesmo que a vacina estivesse preparada para ser enviada para os municípios esse plano obviamente ele passa por reestruturações periódicas vista a dinamicidade da Covid-19 bem como a dinamicidade da vacinação lembrando que o Ministério da Saúde lançou a primeira edição do Plano Nacional do PNO em dezembro de 2020 e hoje nós estamos já na sua nona versão então aí mostrando a dinamicidade na qual encontramos aí essa campanha que não houve precedentes na história da humanidade com relação a uma pandemia que envolveu aí todos toda a população mundial então importante trazer à luz que o Plano Nacional ele preconiza a vacinação até determinado momento da população acima de 18 a gente já tem aí a sinalização da vacinação dos adolescentes primeiro com comorvidades e posteriormente sem comorvidades mas antes a gente precisa chegar até a vacinação da população de 18 anos a intenção a intenção do Programa Nacional de imunização é a vacinação de toda a população nacional mas para isso pela escassez imunobiológica no primeiro momento foi feito um escalonamento aí por populações vulneráveis a primeira população foram os idosos institucionalizados institucionalizados instituições de longa permanência o segundo foram a população indígena homologada população indígena de aldeias homologadas os deficientes também de instituições de longa permanência e em quarto lugar os trabalhadores da saúde importante trazer aqui à luz o que é definido no Plano Nacional de operacionalização de vacinas como trabalhadores da saúde que são aqueles trabalhadores de instituições de saúde de assistência de vigilância em saúde de gestão e outros ou seja aqueles que são estabelecimentos de saúde então que possuem cadastro nacional de estabelecimentos de saúde e não importa apenas aqueles que são profissionais ou seja que tenha formação na área da saúde mas também os trabalhadores de apoio então os trabalhadores que trabalham na limpeza dos ambientes desses estabelecimentos e até o médico que faz assistência e a população com o vírus então todos esses estão preconizados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina como trabalhadores da saúde estando aí em quarto ponto de população vulnerável a ser vacinada importante frisar também que no dia 17 de janeiro foram autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a Anvisa duas vacinas então naquele momento nós tínhamos a introdução aí a possibilidade de utilização em caráter naquele momento emergencial da Coronavac e da vacina da AstraZeneca já no dia 19 então nós recebemos o Ministério da Saúde no dia 18 e já no dia 19 de janeiro essas vacinas estavam aí nas 28 unidades regionais de saúde para ser disponibilizadas para os 853 municípios e desde desde essa época até agora em todas as semanas assim que recebemos as vacinas do Ministério da Saúde e cada remessa nós enviamos segundo o preconizado pelo Plano Nacional porque quando essa vacina chega cada remessa é definido percentual daquele daquela remessa para cada população nós seguimos essa administração pelo Plano Nacional aqui em Minas Gerais e enviamos para os 853 municípios nesse momento da vacinação nós já temos municípios que tiveram populações prioritárias maiores temos aí quatro municípios que já terminaram são municípios pequenos mas que já terminaram a vacinação da sua população com a dose 1 e aí é importante a gente esclarecer que imunização só se dá com a aplicação da dose 1 e a dose 2 que é o esquema vacinal completo obedecendo obviamente aquela vacina que não tem dose 1 e dose 2 que nós temos a Janssen e são poucas ainda as doses que a gente já disponibilizou que o Ministério da Saúde nos enviou e nós disponibilizamos ou seja Coronavac AstraZeneca e Pfizer elas têm aí seu período para ser aplicada a dose 1 e a dose 2 e só está completamente está imunizado aquele indivíduo que está com a segunda dose da vacina e mais 15 dias então é importante a gente frisar que avançar na dose 1 é importante mas obedecer a indicação da aplicação da dose 2 é de extrema importância porque somente assim a gente garante uma redução uma imunização da população e uma redução da possibilidade de agravamento da doença na nossa população importante frisar que além dos grupos que eu já citei nós tivemos aí mais 14 grupos atendidos neste momento a gente divide os grupos de trabalhadores industriais e caminhoneiros e aí lembrando que quando seguimos o critério de faixa etária nós vacinamos a população residente mas quando seguimos o critério de grupos como trabalhadores nós o Ministério da Saúde indica que se vacine aonde eles trabalham então por exemplo o trabalhador industrial que mora no município X mas trabalha no município Y ele vai ser vacinado no município Y uma vez que ele é identificado como população prioritária ou seja a fonte da informação daquele grupo está no município que ele atua e ele deve ser vacinado neste município isso não tem nenhum não está preconizado como erro e sim como a atuação da vacinação para os trabalhadores daquele determinado município importante relatar também que além dessas medidas medidas de imunização muito antes da gente pensar nessa possibilidade da vacinação da Covid-19 a Secretaria de Estado de Saúde também já alinhava junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico um plano que é o plano Minas Consciente que foi o primeiro plano nacional de retorno gradual às atividades econômicas para responder três grandes perguntas quando e para isso a gente utiliza dados epidemiológicos e assistenciais onde e para isso a gente na verdade quem e para isso a gente utiliza as atividades econômicas que poderiam voltar em determinados momentos e a pergunta como que aí é o protocolo sanitário que é utilizado larguamente e foi o primeiro protocolo sanitário do Brasil que foi feito pela equipe de trabalhadores da saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais então esse plano ele está desde maio de 2020 em atuação a adesão a esse plano ela é voluntária então o município não é obrigado e aí a gente segue que a responsabilidade para o enfrentamento da pandemia ela é compartilhada entre os entes federativos União Estado e Município seguindo aí as diretrizes do STF do Supremo Tribunal Federal então o município ele tem a sua forma de atuação aí e a gente possui municípios que seguem seus próprios critérios de abertura gradual das atividades econômicas a efetividade então da vacinação ela se dá com a aplicação das duas doses e a gente identifica que muitos municípios no Estado de Minas Gerais avançaram muito na primeira dose estão aí com a faixa etária muito avançada mas quando a gente analisa a aplicação da segunda dose a gente verifica aí que há ainda uma falha na aplicação da segunda dose e a gente consegue fazer isso verificando os dados do Sistema Nacional de Imunização que é o CPNI então o Sistema Nacional do Programa Nacional de Imunização ele nos dá a alimentação é municipal e a gente consegue verificar essas informações de aplicação de dose 1 aplicação de dose 2 e o que a gente consegue verificar é que apesar de muitos municípios terem avançado na vacinação e a gente consegue verificar até por grupos prioritários quantos porcentos quanto porcento dessa população foi vacinada com dose 1 e quanto porcento dessa população foi vacinada com dose 2 esses dados estão disponíveis para toda a população no site da Secretaria de Estado de Saúde que é o www.coronavirus.saude.mg.gov.br ele é atualizado diariamente com essas informações e a gente consegue verificar que a aplicação da dose 2 apesar da distribuição né seguir aí os critérios de distribuição da dose 1 eles não estão da mesma forma avançados em todos os grupos prioritários até peço licença para utilizar aí da importância da vacinação para dose 2 tanto dos gestores municipais de disponibilizar quanto também da população procurarem serviços de saúde para se vacinar e garantir aí a imunidade realmente que só vai ser possível com a aplicação da dose 2 eu fico à disposição para qualquer pergunta e agradeço a participação Obrigada Janaína é bem nós estamos finalizando a nossa audiência quero trazer aqui algumas chegaram algumas manifestações para a gente aqui pelo canal interativo né ainda tem gente perguntando sobre o gestor municipal aí no caso a o executivo municipal né porque a prefeita não foi arrolada tem algumas perguntas aqui nesse sentido mas eu queria antes da da secretária da subsecretária sair eu queria ouvir se ela soube a secretaria de estado soube das denúncias que foram apuradas em Uberaba né tanto de desvio de vacina desvio de vacina para outros estados né não ficaram só no desvio interno também do mau uso das vacinas né do descarte e também queria saber se o governo do estado soube do uso do tratamento precoce no município né isso é muito grave isso é um problema de estado né porque com todo o esforço que eu estou vendo aqui que as trabalhadoras da saúde tem feito né em Uberaba os números não caem né então há a comissão que identificou que houve ilegalidades irregularidades na vacinação a coisa mais absurda que é usar recurso público e incentivar as pessoas a fazer um tratamento contrário a orientação da OMS contrário a orientação da própria ciência né colocando em risco a vida das pessoas isso é muito grave queria saber se o estado soube dessas denúncias que foram apuradas em Uberaba a Janaína ainda está aqui? Boa tarde sou que sim deputada Andréia vou me manifestar com relação né a vacinação de pessoas de outro estado é importante primeiro a gente tentar qualificar a seguinte situação por exemplo trabalhar caminhoneiros né a população de caminhoneiros a vacinação desse público é onde ele está naquele momento que é possível a vacinação né então independente se o caminhoneiro é do município de Uberaba por exemplo ou de um município do estado de São Paulo ele tem que ser vacinado naquele momento para a gente não perder a oportunidade de vacinar esse trabalhador que é de extrema importância que ele esteja imunizado até para ele não ser um vetor da doença ele não levar a doença por onde ele passar então a gente tem que analisar sobre esse ponto de vista quem são essas pessoas e essa denúncia realmente não chegou para a Secretaria de Estado de Saúde de que o município de Uberaba estava vacinando pessoas de outros estados porque senão a gente teria feito a verificação de que grupo eram essas pessoas quem eram essas pessoas que foram vacinadas para a gente conseguir se clarificar aí a situação da melhor forma possível e com relação à utilização da cloroquina o governo do estado de Minas Gerais a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais nunca preconizou a utilização desse medicamento para tratamento da COVID-19 não tem nenhum documento técnico induzindo a utilização desse medicamento para o estado de Minas Gerais isso a equipe da nossa assistência farmacêutica foi muito criteriosa nessas questões principalmente quando fomos indagados da utilização desse medicamento não havia nenhum conhecimento científico sobre a utilização desse medicamento naquele momento hoje já temos alguns estudos dizendo da não eficácia desse medicamento para o tratamento da COVID-19 e todas as técnicas que nós todos os instrumentos técnicos documentos técnicos que nós fazemos são embasados em estudos nós utilizamos muito verificação do centro de controle de controle o CDC de Atlanta dos Estados Unidos a gente pesquisa muitos artigos científicos para dar qualquer direcionamento no que tange a COVID-19 lembrando que é uma doença nova de uma introdução rápida mundialmente então no início foi muito difícil a gente buscava muita literatura para tentar algum tipo de respaldo até se embasando também em outras epidemias que tivemos com H1N1 então foi mesmo um processo de debruçarmos sobre a literatura científica para trazer à luz e respostas e direcionamentos para a população então com relação ao tratamento da cloroquina nós não preconizamos no estado de Minas Gerais e com relação às denúncias sobre a vacinação em Uberaba nós não recebemos formalmente essas denúncias certo então nós já íamos finalizar nossa audiência nós formulamos aqui dois requerimentos acho que muitas das das falas aqui já foram também acolhidas pela Comissão de Direitos Humanos encaminhada a órgãos responsáveis inclusive quero registrar aqui que a promotoria de justiça e defesa da saúde foi convidada para essa audiência infelizmente não estão aqui é algo também que precisa precisa ser registrado a ausência do Ministério Público é acolher as denúncias de Uberaba é algo reincidente eu vi que houve manifestação no Ministério Público Federal mas ainda aguardamos e a população de Uberaba espera um retorno do Ministério Público ouvir é papel do Ministério Público porque ele cumpre muito bem isso então espero que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais na pessoa do Sr. Jarbas que está à frente agora como procurador-geral ele possa se posicionar sobre essas denúncias tão graves como o que foi concluído pelo relatório da Câmara Municipal de Uberaba a senhora Ana Ana Maria pediu a fala aqui se a senhora quiser para fazer sua conclusão ela saiu só o microfone fechado né a senhora ainda quer trazer sua questão de ordem Ana Maria sim oi eu estava esperando abrir o som eu gostaria de contestar veientemente essa questão de vacinas desviadas para outro Estado eu gostaria de saber de onde está essa origem dessa denúncia porque ela é uma denúncia muito grave e que nós gostaríamos de contestar aqui que até o momento isso nunca foi proferido no município então eu gostaria muito de ter essa essa informação consequentemente com as provas para que a gente possa averiguar se isso algum dia tenha ocorrido no município bem como responsabilizar pessoas que fazem denúncias maldosas e sem embasamento e provas exatamente podemos encaminhar para a senhora todas as denúncias que chegaram na comissão de direitos humanos essa audiência inclusive é para a gente negritar o que está acontecendo em Uberaba por isso a oportunidade de todos falarem no relatório encaminhado e aí nós ficamos aguardando aqui a conclusão do relatório da Câmara Municipal para que a gente vamos cobrar sim que a Prefeitura responsabilize todos e todas que foram que participaram desse fura-fila e também qualquer outra irregularidade que apareça no relatório esse será o embasamento para a gente cobrar e estarei assim que a senhora marcar a visita mas nós vamos encaminhar todas as denúncias que chegam na comissão de direitos humanos eu vou me encaminhar com cópia para a secretaria de saúde de Uberaba gente vamos finalizar nossa audiência não se encerra que a comissão de direitos humanos está aberta se precisar voltar trazer porque o nosso objetivo é fazer o serviço público funcionar e funcionar bem então o principal dessa audiência é a gente sair daqui com a expectativa do número de mortos em Uberaba cair isso é a primeira coisa prioridade ele não pode continuar no ranking da cidade que mais morre que tem mais contaminados mas também responsabilizar essas práticas que que aconteceu no governo do estado que aí é o sujo falando mal lavado porque começou no governo do estado esse desvio de vacina não 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 cumprir com o plano nacional não atender as prioridades porque atender as prioridades não é privilégio nós estamos falando que tem pessoas em situação de vulnerabilidade por uma questão de comorbidades e questões sociais elas precisam nesse momento de respaldo do estado e é por isso que o conjunto dessa casa aprovou leis que priorizam alguns grupos e aí eu volto a dizer os professores as pessoas acauteladas que estão no sistema prisional os trabalhadores da saúde sem os trabalhadores da saúde quem seria de nós agora adiante com a pandemia que não acabou nós estamos tratando de um assunto nós não estamos encerrando nós estamos trazendo aqui problemas que não podem se repetir e por isso precisa de responsabilizar quando a gente fala de improbidade administrativa tem previsão legal de responsabilizar essas pessoas seja com detenção com multa perda dos direitos políticos então é muito grave quando você usa do cargo público da função pública do lugar que você está que te dá acesso a informações a insumos e coloca isso para atender interesses privados isso vai contra o que é mais caro na administração pública que é seus princípios legalidade cumprir sempre o que a lei manda tem restrições inclusive eu e todo todo agente público tem restrições previstas em lei é impessoalidade publicidade das coisas que fazem garantir o controle social a participação a motivação de qualquer decisão e principalmente a moralidade mesmo que não esteja previsto em lei a gente saber que tem autoridades que passam na frente que furam a fila que acessa benefícios e detrimento não é benefício privilégios e detrimento do benefício da maioria da população é é é é é insano nesse momento não é não é um ensaio da cegueira nós precisamos agora ser orientados por lei pela ciência para que não haja mais mortos e que a gente volte a acreditar que os agentes de segurança os agentes de vigilância sanitária as autoridades sanitárias sejam de fato as autoridades hoje que estão por trás das secretarias da política de de enfrentamento à pandemia então eu vou concluir os requerimentos que forem oriundos dessa audiência serão aprovados na próxima comissão a próxima reunião extraordinária da comissão é eu preciso finalizar aqui eu estou vendo que tem duas pessoas que pediram a palavra eu estou com com o tempo estourando aqui para uma outra atividade Fabrício você consegue finalizar aí com um minuto Fabrício Sebastião Andréia é só urgente uma informação uma informação que eu recebi aqui agora casos de covid na escola municipal São Judas Tadeu um estudante contaminado a gente fez vários alertas a gente alertou o poder público sobre o risco de voltar às aulas presenciais nesse momento é uma irresponsabilidade a saúde e a vida das nossas crianças e adolescentes em risco e acabou acabo de receber essa informação a gente pede para que a gestão de Uberaba pelo amor de Deus tenha um mínimo um mínimo de responsabilidade com a vida das pessoas é parem de só pensar no lucro e pensem na vida e na saúde das pessoas ao menos um minuto pelo amor de Deus é só isso obrigada mais uma denúncia aí para ser apurada é pela denúncia não é um fato que precisa de tratar que é a contaminação de alunos com o retorno das voltas às aulas é agora seu Sebastião também um minuto Sebastião Severino Rosa só precisa abrir o microfone isso aí deputada presidenta vai ter considerações finais se não se tiver eu falo eu tenho que falar em considerações finais ouviu eu ouvi eu estou estou concedendo o senhor aí o tempo para fazer suas considerações beleza então tá primeiro mais uma vez então agradecendo agradecer comissão agradecer a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por esse espaço mais uma vez também enfatizar que as minorias devem ser ouvidas e eu quero repudiar repudiar que fique registrado a fala da representante da Secretaria da Saúde do município de Uberaba no final quando ela ameaça mais uma vez de processar quem está denunciando quem tem que ser processado quem tem que ser responsabilizado é quem está violando os direitos fundamentais do ser humano no município de Uberaba então fica o meu repúdio e enfatizo a subsecretária de Estado que aqui falou ela mencionou a questão dos caminhoneiros o que infelizmente os 3.500 pessoas que furaram o filho em Uberaba foi exatamente no momento em que mais precisava de vacina aquele momento que ele estava vacinando apenas pessoas acima de 80 anos 90 anos nesse momento a comissão da Câmara Municipal revelou isso então é lamentável que no momento que mais precisava de vacina ou foi a fila de Uberaba privilegiando pessoas que não estavam inclusas no grupo daquele momento e essas pessoas como foram já apontadas já não é o caso de mencionadas que já foram mencionadas então é isso muito obrigado pelo espaço e pode ter certeza o repúdio aqui é coletivo não vamos nos calar em face de ameaças falsas obrigada sr. Sebastião na oportunidade eu indago aqui os demais convidados se querem fazer suas considerações sinais de forma democrática a secretária de saúde representante da secretária de saúde falou Fabrício Janaína e a representante da secretaria de estado com a palavra está com a senhora pode abrir o microfone Felicíssima deputada novamente agradecer e frisar bastante os trabalhadores da saúde não tem medido esforços no enfrentamento à pandemia e aí eu gostaria muito de deixar aqui minha parabenização e minha admiração pela equipe da central da rede de frio aqui do estado de Minas Gerais que trabalha infansavelmente para que essas vacinas cheguem à população então seja de manhã seja à noite vacina chega às vezes meia-noite aqui no estado vem do Ministério da Saúde e a equipe está a postos para trabalhar e para fazer todo o processo para que essa vacina chegue de forma rápida e de forma segura para a população então parabenizar aqui a equipe da rede de frio estadual pelo empenho faça chuva ou faça sol dia de semana finais de semana deixando às vezes muitas vezes de estar perto das suas famílias para estarem ali no trabalho árduo de enfrentamento a essa pandemia com envio seguro e rápido dessas vacinas para a população obrigada Janaína ninguém mais então nós formulamos aqui e vai ser aprovado na próxima reunião extraordinária da comissão alguns questionamentos que virão para as duas secretarias tanto a do estado quanto a do do município de Uberaba qual é a taxa de ocupação de leitos de UTI Uberaba as cidades da região conseguem acessar os leitos então é todo o triângulo ali quantas prescrições de tratamento precoce foram feitas e reconhecidos pela Secretaria de Saúde do município quantos kits de tratamento precoce foram disponibilizados são esses aqui os restos precisam de melhor formulação mas serão encaminhados para as duas autoridades eu quero agradecer agradecer a Liliane agradecer o Fabrício o Jurandir o Sebastião o Marcos o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal ao movimento ProVacina SOS Uberaba o advogado que está acompanhando também reforçando a importância do controle social de participar de ter informações esclarecidas toda e qualquer denúncia tudo quanto é boato é falta de transparência então dar transparência que é a melhor forma da gente a contabilidade prestar conta mas também deixar as pessoas com informações nítidas e seguras nesse momento a todo mundo precisando cuidar do Estado precisando cuidar das autoridades e quando esse cuidado não vem ou vem de forma equivocada de fato dá margem inclusive para boatos se a senhora acha que ainda são boatos mas precisa sempre investigar não pode dar margem para nenhum erro engano o senhor Marcos gente o senhor Marcos vereador só levantou a mão levantei deputada vamos lá deputada eu queria só aproveitar para agradecer esse espaço agradecer esse momento que foi extremamente importante para amenizar o movimento para a vacina a Liliane o Sebastião o Fabrício o doutor Sebastião o colega grande amigo afogado a participação da Secretaria Municipal de Saúde a Secretaria do Estado mas eu tenho uma dúvida só referente ao Estado até porque existe um funcionário da Secretaria do Estado que foi vacinado de forma irregular se o Estado se isso a gente precisa encaminhar diretamente para a Secretaria do Estado ou se isso a gente pode encaminhar esse encaminhamento pode ser feito através da senhora deputado para que isso possa ser apurado questionar também o Estado referente aos 100 milhões aos mais de 100 milhões que devem ao município de Uberaba ao hospital regional daqui porque isso é um problema que também afeta e muito a população de Uberaba e principalmente agora nesse momento do Covid porque não tem como com esse recurso poderia ser pago plantões poderia aumentar o valor desses plantões para esses profissionais que todos estão assoberbados e exaustos então acho que é importante o Estado olhar para o Uberaba essas doses sim já foram encaminhadas essas que precisam ser repostas ao Uberaba isso já foi sim feito então para que o Estado olhe para o Uberaba de forma correta e possa devolver o que é de direito aqui da nossa cidade e eu tenho certeza deputado que essa também será uma luta da senhora a senhora é muito engajada nós precisamos sim que o Estado olhe o Uberaba e pague o que deve também aqui para nós obrigado deputado mais uma vez parabéns aí pela audiência pública e pela condição dos trabalhos em frente à comissão obrigada obrigada e vamos cobrar sim vamos cobrar assim que chegar o relatório da Câmara nós iremos acionar o Estado e mais uma vez cobrar aquilo que ficou que é de responsabilidade do Estado se houve desvio de vacina inclusive para outros Estados precisa ser reposto porque o prejuízo não pode ficar para a população e principalmente garantir aí que consiga imunizar hoje todo o grupo prioritário aí o Uberaba cumprida a finalidade da nossa reunião a presidência agradece agradece a todos os trabalhadores da saúde é indiscutível que os trabalhadores da saúde são são imprescindíveis nesse momento eu acredito de fato que as duas senhoras que esteve aqui estão trabalhando pela saúde mas infelizmente tem autoridades políticas que estão utilizando desse momento para beneficiar terceiros ou para fazer coisas que não atendem um interesse comum então agradecer a presença de vocês da sociedade civil organizada das mulheres principalmente agradecer a presença dos parlamentares que aqui tiveram que garantiram o coro para aprovar os requerimentos determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos muito obrigada e estou à disposição do e não não